Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o nosso décimo, olha só, chegamos na primeira dezena, episódio de Tempestade Derradeira. Esse campeão de RPG ambientado no mundo de Tormenta, que é o maior cenário de RPG brasileiro. Meu nome é Caio, e eu serei seu guia nesta área de Tormenta. Vamos começar agora a fazer com nossos jogadores. Começando aqui pela minha direita, temos o Danilo, jogando com o Minotário Cassius Eronhorn. Boa noite, sou o Danilo, estou jogando com o Cassius, um paladino de Tauron. E é isso aí, estou aí para proteger todo mundo e montar centauros. A gente não julga. Em seguida, nós temos o Ricardo, jogando com o Calil. E aí, pessoal, aqui é o Ricardo. Nessa vez eu vou estar representando o paladinho de Asgard nesse grupo. E lá vamos nós. Depois nós temos o Stefan, jogando com o Kisho. E aí, gente, boa noite, estou aqui jogando com o Kisho. Primeiro, único e último psíquico do mundo aqui de Tormenta. Vamos ver se isso vai mudar algum dia ou não. Abre precedente. Só ter filhos com as pessoas e tal. Isso só depende de você, cara. Isso depende dos donos do cenário. Já deixaram meio claro que não ia ter. Depois... Eu vou castrar para o personagem. Que horror. Esse personagem, ele é, como fala, os poderes afetaram a sua... Repositiva, sabe? Você é inferno. Eu sou estéreo. Depois nós temos a Kinako, jogada pela Marinense. Boa noite, eu sou a Marinense, estou jogando com uma Cat Folk Ninja. Vamos, pretendo dar muito Sneak Full hoje. É isso que eu pretendo hoje. Depois nós temos o Costela, jogando com o Finn. E aí, pessoal, sou o Costela. Jogando com o Finn, ele é um bardo. E o negócio é ajudar o pessoal a bater aqui. E por último, nós temos o Fael, jogando com o Marsem. E aí, galera, eu sou o Fael, estou jogando com o Arsem. O Arsem, ele é um oráculo de Teatis. Ou um oráculo da Fênix, no caso. Ele tem poderes de cura e de fogo. E ele está aqui para emendar o pessoal, caso eles se machuquem. Ele é meio que o band-aid do grupo. Bem, uma breve recapitulação do que aconteceu nos últimos episódios. Vocês estão numa quest inicial, dada pelo Barão Gerhard. A quest é descobrir onde estão as Selíquias do Inferno. E encontrá-las antes que os demônios da Tormento façam. Então vocês estão viajando até a Rocha do Saber, a Pedra do Saber. Que é uma caverna. Aliás, é a Caverna do Saber. É uma caverna que fica em Yudem. E tem uma pedra que é o serócio de Tornatur, do conhecimento. E dizem que eles fazem de tudo. Então vocês estão indo para ela para perguntar para ela onde estão os artefatos. É tipo Google de Arthorn. Porém, vocês têm alguma série de quest no caminho. Uma delas foi dada pela Fabienne Greenhill. Que é a Nora do Barão, casada com o filho do Barão. Ela pediu que vocês passem um filho dela. O rei Gerhard. Que é basicamente um garoto lefon, né? Educado pela Tormenta. Até a casa do pai dela em Bellefell. Porque ela acha que ficar lá na casa do Barão pode ser prejudicial ao filho dela. As pessoas descobrem que tem a Tormenta lá. Depois o coração atacado. Pode ficar muito ruim para eles. Então vocês estão junto com a Aya dele, a Ama dele. Levando o bebê junto com vocês até Bellefell. Que é mais ou menos o caminho de vocês. Enquanto isso, o Kishu estava junto com a Kiana. Que é aquela fadinha, aquela Sprite. Tentando reviver a Trixia. Que é aquela clériga, desculpa, aquela druida de Eliana. Que ia se dobrando pela Tormenta e morreu lá no último jogo. Então eles estavam tentando encontrar meios de um Stallone. Enquanto isso, vocês encontram, no meio da cidade de Sambúrdia, Bob, o Baloeiro Goblin. E como o nome sugere, ele é um Goblin e ele tem um balão. E vocês acharam que ele pode ser uma boa atorativa para vocês conseguirem voar até Bellefell. Porque ir por terra seria complicado, não tem nenhum caminho fácil até Bellefell. E ele seria uma boa atorativa para vocês. Fora isso, vocês encontraram também Thomas. Que era um clérigo de Tiatis. E ele reviveu o Minotauro, Cassius, que tinha morrido no último combate. E enquanto você era revivido, Cassius, o Arsene teve uma visão. Nessa visão, vocês basicamente viram que parecia ser um vampiro que dominou um local, um castelo, próximo de Rochesfallen. Que, para um silêncio muito grande, é a capital de Bellefell, o mesmo local onde os pais da Fabienne moram. Então vocês tem que ir até lá e cumprir essa missão dada por Tiatis. Vocês sabem o que é, mas vocês imaginam que seja derrotar esse vampiro. Senão, o Minotauro morre de novo. Se você não cumprir a missão dada por Tiatis, a pessoa trazida da vida de volta morre. Então vocês decidiram ir até Bellefell e entregar o garoto da Fabienne e os pais dela. E que aproveitava e fazia a missão de Minotauro. Porém, para isso, precisavam recuperar o balão de Bob. O balão havia caído numa tribo de Centauros. Esse Centauros, inclusive, tinha um druido de Alihana muito poderoso. Que era a pessoa que o Kishu e a Kiana acreditavam ser capazes de trazer de volta aquela druida. Porque ela tinha morrido de uma maneira muito bizarra. E seria difícil trazer ela de volta a vida de qualquer outra maneira. Mas, dizem as lendas que esse druido de Alihana é capaz de fazer isso. Ele tem poderes especiais dados para Alihana. Então vocês foram lá nessa vila, se encontraram no meio do caminho e foram lá tentar convencer os Centauros a reviver a druida e entregar o balão. Porém, os Centauros disseram para vocês que eles estão tendo problemas com Trolls. E eles tropariam a ajuda de vocês se vocês ajudassem eles com os Trolls. Vocês foram na TV da dos Trolls, um pequeno encontro dos Trolls. Encontraram Trolls usando armas e roupas e armaduras muito apertadas, sabe? Que certamente eram do tamanho humano, não eram do tamanho Troll. E eles estavam sofrendo muito para usar. E no meio do combate, os Trolls estavam sendo lucidados, que eles erravam todos os golpes, eles não sabiam usar a espada. Um Troll decide finalmente jogar a espada fora e ir para as garras mesmo, né? E quando ele faz isso, eis que surge um Dragão Verde, meia floresta, brigando com o Troll, dizendo para ele que ele tinha ordenado que eles treinassem o uso de espadas. E foi lá e matou o Troll. Guspiu o ácido e derrotou e destruiu o Troll. Isso, o combate vira e os inimigos deixam de ser os Trolls para ser o Dragão. E vocês enfrentam o Dragão, e graças a uma combinação de magias e golpes poderosos de espada, flecha, lança e etc, eles conseguem derrubar o Dragão. E o jogo acabou exatamente aí, com o Dragão sendo morto pelo último ataque de vocês, que lembra quem foi que deu agora de cabeça. Opa, errei. Se ninguém lembra quem matou, eu digo que fui eu. Eu juro que eu lembro quem foi que deu o último ataque. Fui eu. Foi um dos RobaFrag mesmo. Eu. Ele tinha caído no negócio de risada, não lembro. Tinha, estava dando risada, com a sombra. Grudado no chão, né? O que realmente matou ele foi a humilhação. É. Ele morreu de desgosto, cara, é verdade. Exatamente. Exatamente. Olha, eu acho que foi a Kinnako. Eu também acho que fui eu. Foi a última pessoa rola o dado aqui. Tem um do Kishu depois, mas foi um concentration check. É, isso aí foi pra sair da minha forma... É, devo ser a Kinnako mesmo. Forma negra. Flashball, flash hit. É. Cara, e vocês estão aí. Eles acabaram de derrubar o dragão. Vocês estão bastante inteiros até, de maneira geral. Poucos estão machucados. O Kinnako está um pouco machucado. O Arsene também. Mas a Kinnako também. Mas eles estão muito bem. Pra quem acabou de chutar o dragão. E comparado com a última que o Cassius morreu, a gente está um coco. E aí, vocês estão aí, nessa clareira, que era o planeta dos Trolls. Vocês veem ossos espalhados pra lá e pra cá, provavelmente restos da alimentação dele. Alguns ninhos fetos de palha, com um pouco de sangue e carniça próximo. Um caldeirão. Deve estar saindo alguma coisa ali, vocês já sabem o que exatamente. Talvez vocês não queiram descobrir o que é. E o mais importante que a gente tem que descobrir, cadê o ninho do dragão? Eu vou dar uma procurada no geral, assim, pra ver se acha alguma coisa. Antes de vocês saírem daqui e se encontrarem com outro dragão, vai que é. Eu curo o pessoal, puxo o dano deles pra mim e eu curo depois. Vocês estão com quantos de vida tomados? Agora é que eu... Eu acho que eu estou com oito. Cura cinco aí, Marinês. Eu já vejo. O que que achar? Eu tenho... Oito de dano. Cura cinco também. Como que eu desligo essa minha lampadinha? É? Como? A aura. Ah tá, eu tiro pra você. É verdade, esse é um exemplo especial da aura, eu esqueci de fazer. Eu já era. Podem dar uma olhada, podem dar uma andada aí. Se vocês estiverem satisfeitamente curados dos golpes. Ah, uma pessoa muito machucada é a Esmeralda. A Esmeralda, vocês não se lembram. É a pretendente do Cassius. É uma centaura que está acompanhando vocês desde a vida dos centauros. Ela fala, oxe, não é que nós matamos o dragão mesmo? Esperava por essa não. Vocês estão fortes, hein, bicho. Esqueci que ela era uma centauro caipira. Eu não. Ela está lá cutucando o dragão. Porra, essa pelha aqui deve valer uma fortuna. É isso que eu ia falar pra você. Vou fazer um enxarpe pra mim, colocar nas costas. Nossa, que chique, hein. Isso seria uma cela. Eu ia falar isso depois, cara. Eu vou depenar o dragão pra levar tudo que a gente puder levar pra vender e ganhar dinheiro ou fazer qualquer outra coisa. A gente precisa de um taxidermista, de um alquimista, de tudo que a gente puder aqui pra arrancar pele, arrancar chifre, arrancar órgão. Eu só quero um dente, gente. Só um pedacinho de um dente, assim. A esmeralda vai até você, Arsyn. Ô, do foguinho aí. Oi. Tô cheio de picada de troll aqui, ó. Pode dar um jeito em mim, não? Picada de troll? Picada de troll, velho. Vamos lá. Eu começo a curar ela, vai. Alguém não tem uma poção ou você cura? Eu cura 13. Deixa eu desligar a fúria dela, senão ela vai ter mais ido do que o normal. Pera aí. Desliga a fúria dela. Ela tá desligada já. Ela desmaia. Ela curou? Tá, eu curei agora. Ué, essa cura é boa, hein? Cura mais 10. Acho que tá bom já. Já tô melhor. Muito obrigado aí. Cura mais um aí. Pronto, cura mais 6. Essa foi. Muito bom. Muito obrigado aí. Deus te crie. Ah, retina o energy, velho. Cura mais 6, todo mundo aí. Porra, mas esse cara é um posto de cura, só. Não para. Você vê só, né? Deve ser bom andar com o desse por perto. É sempre útil, sempre útil. Ainda ilumina a noite e aquece no inverno. Mil e uma utilidade, né? Ah, bom. Se todo mundo estiver pronto. Acho que seria bom a gente ver se as coisas daqui realmente estão seguras. Eu vou mandar em stealth, de qualquer maneira. Caio. Oi. Eu vou pedir ajuda aí para os membros mais fortes do grupo. Para eles arrancarem ou uma... Algum pedaço pequeno, bem pequeno do dragão. Eu vou dar de presente para a pequena. Um dente, uma unha, o que você quer? O dragão é um deles, os mais fortes são catas e o fio. Eu estou lá tirando um dente já, viu? Pega uns cílios dele. Dá um olho. Nossa. Ou a língua. Eu acho que um olho vai ser um pouco macabro para ela. Se precisar do machado para cortar alguma coisa aí. Alcácio, você tem o chifre quebrado? Nossa. O meu? Hã? O meu? Estou perguntando. É. Tenho, tenho. Hã? Eu olho para o chifre do dragão, olho para o seu, assim, vendo se dá para emendar, dar uma costurada. Não estou a fim de trocar, não? Eu vou ficar com um de metal e um de dragão. Parece bonito. Ele começa a pior aqui, beleza. Parece bem brega, viu? Eu vou, eu vou... É um dragon horn. É. Eu acho que eu vou pegar e vou pensar no futuro, talvez fazer um acabamento, encaixar. Arranca um chifre de dragão para o Cassius. Aí você vai ter um chifre de ferro e um chifre verde. A gente tem que vender isso, porque você já tem dois chifres na cabeça, você quer mais ainda? Quanto disso, quantas vezes você vai poder dizer para alguém que, olha, aquele dragão botou um chifre no Cassius? Oh! Meu Deus. Você pode substituir o de ferro também, aí pode dizer que o dragão botou um par de chifres no Cassius. Vamos pesquisar, vamos procurar as coisas que essas piadas estão ficando muito ruins. A gente pode fazer a centaura. Botar um par de chifres no Cassius também. A centaura não tem chifre. É, não é esse tipo de chifre. Ok. Beleza, então. Vou pegar um dente de dragão e desce. Deve ser a menor coisa que ele tem. A unha, a unha é menor. Você pega ajuda para o Cassius, o Cassius puxa assim, pega um alicate de dentista, puxa um dente de dragão para você. Ó, agora vamos procurar tesouros. Eu vou até o Caldeirão. Cara, tem uma colher aí, que é basicamente um galho, meio grosso de árvore, né? E eles estavam mexidos assim nessa mistura, borbulhando, sabe? Senti um cheiro... É um cheiro de carne, mas é um cheiro ruim ao mesmo tempo. Eles aí enfiam alguma coisa aí que é ruim. Você vê um amão flutuando. Nada fora do normal para o troll, então. Que horas são agora, Caio, no jogo? Deve estar a noite acendo agora, deve ser uma seis à tarde. Bom, a gente precisa arranjar um local para passar a noite também. Acredito que a clareira seria mais tranquila, não? Lá atrás é tudo fechado. Há alguma chance desse dragão ter algum parente ou algo assim? Eu não acho que o dragão tem um parente, parece muito... Talvez uma mãe, né? Meio jovem. Aí elas fossem seis e não queriam encontrar a mãe desse garoto, não. Mas o complicado é que deve ter mais troll do que isso aqui, provavelmente. Devem estar por aí caçando. Eles podem voltar à noite. Talvez seja melhor não ficar aqui, não. Ah, então vamos... A gente pode matar os troll também. É possível, mas... Vamos pegar tudo e vamos embora. Caio, de onde que o dragão saiu mais ou menos? Ele saiu daqui, ó. Eu vou dar uma olhada ali, naquela direção. Se a pessoa achou alguma coisa. Beleza? Você olha, entra no mato aí, você encontra o que parece ser um filhote de algum animal da floresta grande, talvez um filhote de viado, alguma coisa assim, sem ir comigo, sabe? Só a parte de cima dele existe, a parte de baixo vai devorado pelo dragão, aparentemente. É, ok. Mas você não acha nada... Nada que vale alguma coisa. Certo. Não, voltando então. No geral aqui não tem nada, Caio. Dá uma investigada no local. Ah, o local... Eu vou dar uma olhada... Eu não sei o que são esses montinhos, mas eu quero dar uma olhada aqui. Eu tô aqui, ó. Esses montinhos de feno, eles parecem ser as camas dos trolls. É basicamente feno, com gordura animal, sangue, é um lugar meio mojinto, sabe? É uma cama pra um troll confortável, pra uma pessoa humana, dá um tá de vomitar de chegar perto. Ah, tá. Então só tá afastando devagarzinho. Mas tem uns mosquitos voando, eles... sabe? Eu tô procurando por esses lados aqui, não tem nada também. play perception de vocês. Ah, eu tô ajudando o pessoal, né? Pra procurar. Kinako, você vê que parece ser uma entrada aqui, ó. Eu... Eu vou de... Vou de stealth, vou me aproximando. Aí você... Tá se escondendo nas árvores e tal, e vai andando por esse pequeno túnel entre as árvores. Oh, dinheiro! Eu falo comigo mesmo, obviamente. Pior pessoa pra achar o tesouro. O que que tem aí no chão? Olha, tem muitas moedas, muitas pedras preciosas, alguns objetos de arte, nenhuma madura, ou poção, não parece ser nada que realmente muito... muito valioso unitariamente, mas em quantidade deve valer alguma coisa, sabe? Dragão, nem sempre tem muitos itens valiosos. Ele tem um monte de itens que põem pouco, mas juntos dão um monte de tesouro. Ainda mais que você era jovem, sabe? Ah, então nada assim que chame a atenção. E um item específico provavelmente não. Eu vou pegar um punhadinho de P.O., vou pôr no bolso e vou chamar eles. Só pra, né? Só pra garantir a maior porcentagem, assim, né? Eu preciso levar vantagem, então... Eu vou lá chamar eles. Oi, gente. Achei um negócio interessante ali. Vamos dar uma olhada. Você encontrou o covil do dragão? Sim. Só tem dinheiro, não tem item ou nada aqui, ou vale, é de interessante. mas tem pequenas quantidades de várias coisinhas. E agora que vocês têm tempo pra examinar o destino do dragão, os conjuradores, o Effect Magic e tal, pra você começar a avaliar, vocês encontram isso aqui. Então, tem 50, 47 peças de platina, 730 peças de ouro, 2.410 peças de prata, 10.000 peças de cobre, umas peças preciosas aí, uns objetos de arte, etc e tal, de itens quase diferentes, que não são só dinheiro. Tem uma Bastard Sword Masterwork, que vocês encontram uma armadura mágica mais um, uma T-mail mais um, uma poção de virtude, um Scroll de Blast e uma wand de Mage Armor. A gente tem algum... Uma poção de virtude, cara, sério mesmo? Eu gerei eleatoriamente. O que que faz isso? Te dá um ponto de vida temporário. Exato. Um ponto de vida temporário. Magnífico. Eu gerei eleatório esse loot, como vocês podem perceber. Ele tá bem aleatório mesmo, viu? Ó. A gente tem algum Bag of Holding ou algo assim? Vocês tem, vocês viram lá com o barão, Bag of Holding. Ufa! Senão a gente ia ter que carregar essas moedas na carroça. Uhum. Tá, vamos pegar o que for possível. para cobrir as despesas e das nossas viagens e tudo mais e possíveis problemas que a gente possa vir a ter. E... Vamos embora. Vamos começar a voltar para... Bom, a gente tem duas opções. Ou a gente tenta criar um acampamento aqui onde a gente, teoricamente, vai ter uma boa visão ao redor e ter tempo de se proteger caso ameaças cheguem. E tem a vantagem de poder barganhar com os Trolls um Intimidate, caso a gente esteja do lado do Dragão Morto. Ou a gente vai embora e tenta se aventurar pela floresta de noite tenta achar o lugar melhor para sair. É quanto tempo daqui até onde lá os Centauros ficam? Menos de um dia. Se saírem agora você chegou lá finalzinho da noite. Ah, se a gente se der para ir, não sei se vale a pena. A gente consegue ir no embalo? Tipo, a gente já veio para cá em menos de um dia e a gente consegue voltar. Consegue, consegue. Não ficam cansados lá, é verdade, mas conseguem. Ah, mas pelo menos a gente fica quietinho cansado lá do que... Bom, vamos então e... Cuidado da viagem. em termos de jogo vocês seriam que fazer teste para não ficar com fala fatigado. Bem, então vocês enfiam tudo o que dá, para quebrar tudo, basicamente, dentro da Vega Foldings. Pegam alguns dentes de dragão, algumas coisas de dragão e tal. Você está levando dentes, o chifre do dragão, é isso? A pele. A pele. A pele você vai ter que tirar. Algumas escamas dá para tirar de boa. mas para tirar a pele toda, vocês vão ter que, tipo, gastar um tempo para tirar, sabe? Não é tão fácil de pegar um dragão, assim. A gente corta em pedacinho e a gente vai colocando na bag também. Isso que eu ia falar, coloca pedaço de dragão na bag. Eu pego uns pedaços, uns pedaços inteiros, não cabe, não. A bag não é tão grande, assim. Ah, eu vou pegar o que... Será que eu jogar a Praise para saber o que vale mais serve? ou sei o que vale mais? Dá para fazer. Quantas escamas eu consigo pegar? Quantas você quer pegar? Eu vou pegar bastante, dá para pegar um, tipo, um... Ah, umas dez eu estou feliz, já. Beleza, eu vou pegar tranquilo, você, tipo, de pena o dragão que eu pegar as dez escamas. Pega o suficiente para fazer uma armadura. Vinte e oito. Você acha que a cabeça do dragão é um troféu magnífico para você conseguir vender para alguém, ou seja, para ficar com você, sabe? É um troféu muito bom, sabe? Agora que arrancaram os dentes, o olho, os chifres... Eu falo, voltem tudo para essa cabeça desse dragão que a gente vai vender a cabeça do dragão que é muito, vai dar muito dinheiro para a gente. Vocês devolvam tudo, grudem! Vocês querem levar a cabeça do dragão mesmo? Ô, Cássio, arranca a cabeça que eu vou levar a cabeça. Já levanto o meu machado. É engraçado que ela fala que ela vai levar a cabeça, mas não é ela que vai carregar a cabeça, né? Eu mandei, a pessoa está obedecendo, a gente não fala nada. Eu arranco a cabeça e jogo nela, jogo para ela carregar. Ah, vai disso. É porque o outro falou desgraçado. Eu vou pegar a ponta do rabo para poder fazer uma capa para o meu arco. Vocês... DP não, o dragão é como vocês podem. Eu vou levar a cabeça do dragão. Beleza. Ela está no seu, disse cabeça do dragão vermelho. Do dragão verde. Alguém pegar as asas para colar na armadura para ficar style. Mas o que? Eu vou pegar umas escamas também que eu vou fazer um cocar depois. Qual é o que me deu a ideia? Quanto do negócio seria preciso para fazer uma armadura mesmo? Cara, você acha que pelo tamanho do dragão seria quase tudo o dragão, sabe? Tipo, pegar as melhores escamas, as mais duras. E ainda assim seria uma armadura leve. Seria uma scale meio e... Não é muito grande, ele é jovem. Talvez ela valha um pouco mais do que uma scale meio normal, mas ela não vai trazer exatamente grandes vantagens sobre uma scale meio normal. Ah, então beleza. Beleza. Vocês DP no dragão, que dá pelo menos, pegam o guti dele e vão embora com a noite caindo na floresta antes de noite cair de verdade, de vocês ficarem presos aqui com os trolls. E vocês caminham por umas 4 horas e vem a floresta sendo guiados pela Centaura que conhece o local bem. E 4 horas depois, quando já é praticamente 10 da noite, a lua está lá no céu. Que lua aqui é? Uma lua crescente aí. E vocês chegam de volta à Vila dos Centauros. não tem ninguém para receber a gente? Assim que vocês chegam no Vila dos Centauros, vai em direção a vocês já Petrus, que é o irmão da Esmeralda. e a Kiana. Petrus vai galopando em direção a vocês e a Kiana vai voando. O Petrus assim que chega Irmã? Companheiros? Como foi a expedição de vocês e suma a oferta dos trolls? Aqui ela vai voando para vocês e vai no ombro do Kisho assim, abraça o Pesrus e dá um beijo na bucha dele. Kishozinho, como você está? Tudo bem? Como foi com os trolls? Ah, foi tranquilo. Foi bem fácil. Olha, até trouxe um presente para você. Ela olha assim, isso é um dente de troll? Não. O que que troll? Se eu que te vale vir um troll inteiro? Dragão? Sim. Eu mostro a cabeça, eu mostro a cabeça. Cara, o Centauros aqui dá um passo para trás instantaneamente, sabe? Quando você encontra o dragão. O Petrus engole seco, você consegue ver havia um dragão junto com os trolls. Realmente. havia aqui a cabeça dele, e o dente, o chifre, o rabo. Era o dragão que estava tomando conta. O dragão que estava controlando os trolls. Vocês conseguiram derrotar o dragão? A cabeça está aqui, né? Eu pensei que o burro, eu penso comigo, né? Eu pensei que a burra era a irmã, né? Exato. Certo, o que você entraram era metade de cavalo, né? metade de cavalo. Eu vi o medo. Sim, nós derrotamos o dragão e os trolls que o acompanhavam. Isso, isso é verdade, irmãozão. Tem que ver, essa galera é muito boa. Prenderam o troll com uma sombra, ficaram flecha, lançada, ficaram uma daga no rabo, foi bonito de ver. Essa galerinha dá pesado. aprontando altas confusões no meio da floresta. O centauro fala, devo dizer que estou realmente impressionado, mas todo dia que um grupo de aventureiros sobrevive ao encontro com o dragão verde, mesmo que jovem pela aparência dele. Jovem e arrogante. as árvores começam a chacoalhar, sabe, balançar, como se alguma coisa tivesse ido de lá. Ai meu Deus, outro dragão não. Chegou os pais, né? Os trolls, os trolls não, os centauros, cara, eles não reagem a isso, parece que é uma coisa normal. Vocês, pelo outro lado, provavelmente ficaram nervosos com isso. Eu penso que é outro dragão e já me escondo. vocês veem uma criatura de quatro patas saindo dos galhos. Isso? Ô, bicho feio. E vocês veem um centauro com a pele dele tipo, feita e coberta de casca de arma, uma peça de carvalho, sabe? O corpo dele, os pelos dele, parecem muito mais vegetal do que animal. Eu seguro um cajado que a cor do cajado é igualzinha a cor da pele dele. Vocês conseguem diferenciar direito onde começa o centauros e onde começa a madeira. E ele tem uns chifres na cabeça que tipo, são diferentes de todos os centauros que fizeram até agora. Centauros não tem chifres. ele tem uns chifres que parecem uns galhados, né? Parecem aqueles veados do campo e tal. Alguém dá uma cutucada no Cassius aí. Ele tem um esquema em cima dele, não é? E ele vai até vocês assim, olha pro dragão e ele fala, detalhe, ele não tem boca. A boca dele tá totalmente coberta por uma casca de árvore. Quando ele fala, vocês vão me dizer que tem gente na cabeça de vocês, sabe? Tipo, parece que vocês tão ouvindo vento soprar e formar palavras, os pássaros cantando, os grilos fazendo barulho, e parece que os sons da natureza se juntam pra formar ele dizendo alguma coisa. E vocês ouvem. Vejo que vocês derrotaram um jovem dragão verde. São poucos que podem fazer isso. Estou impressionado. A Lihana, certamente eu sei em grande estima. Obrigado pelas suas palavras, mas nós apenas fizemos o que nos foi acordado. a Lihana cutuca você Kisho. Kisho, Kisho, ele deve ser o durazinho pra trazer a nossa amiguinha de volta à vidinha. Nossa, verdade, você tem razão. Ele realmente parece um galhado galopante. eu estou muito de olho naquele esquilo. Eu também fiquei. Eu só não fiquei mais de olho no esquilo porque a música é muito boa. Esse esquilo impõe no respeito, cara. E qual é o seu nome, meu bom senhor? Eu atendo pelo nome de Galhado Galopante. Com licença, seu galhado, seu galopante, galopante. Meu nome é Kisho, Kisho Néflin. E eu vim aqui nessa tribo centauro justamente para ver você. Precisava muito da sua ajuda. Ainda preciso da sua ajuda. O que precisa exatamente, senhor Kisho? Há algum tempo atrás, nós tivemos uma um conflito contra uma druida. Ela havia sido corrompida pelos efeitos malignos da tormenta e nós não tivemos outra escolha a não ser bom, matá-la para que ela não propagasse a corrupção e não ferisse mais pessoas inocentes. Ela estava completamente fora de si devido às influências desse terrível mal. mas como nós sabíamos que ela era uma druida ela já foi uma grande druida antes, nós pensamos em dar a ela uma outra chance, uma chance de se redimir e fazer a coisa certa e lutar contra a tormenta que a pegou. Por isso nós a trouxemos aqui. Podemos dizer que o senhor era muito poderoso e que poderia trazê-la de volta. Se o que buscam são meus poderes de ressuscitar pessoas, devo dizer que mostraram-se dignos para isso. Ajudaram os centauros daqui a combater os trolls e enfrentaram um dragão verde que certamente acabaria com o equilíbrio natural do local. Além do que, ao terem eliminado essa druida, fizeram um grande favor a Lihana impediram que alguém que amava floresta a destruísse. Tragam-me o corpo de sua amiga. Não, eu tenho que... Eu vou... Acho que talvez para eu não mostrar o quão indigno foi a viagem dela, vou para um canto para tirar o corpo dela do Begapold. Olha só... Chacoalhando o Sox tá aqui, ó. Sai o cadáver. Melhor assim. Entra numa tenda assim, tipo, chama o Cassius ou Finha ou alguma coisa assim, tipo, dá uma ajudinha aqui, tirar o corpo dela e sair com o meu corpo. Claro, vamos lá. Como se eu sempre estivesse ali. Um, dois, três. Um, dois, três. Puxa, puxa, puxa com a corda que a gente amarrou ela para não perder ela lá dentro. Não solta a tua perna, senão vai vir. Agora o Cassius vai arrancar a perna dela, vai se vingar da gente. E vocês trazem o corpo da... da druida. Tipo, tá bem putrefato, passou algum tempo já, mas conseguem ver todas as marcas de corrupção pelo corpo inteiro dela. E o Centauro começa o ritual para revivê-la. Ele basicamente vai até uma árvore aqui perto, pega esse cajado dele, toca na árvore, e quando ele faz isso, ele começa a moldar a madeira da árvore de modo ela se transformar num... de corpo de madeira, um boneco de madeira, sabe? Ele vai até a druida, toca o cajado dela, no corpo dela, tipo, levanta o cajado assim, e ao levantar, parece que ele levanta junto com ele pequenos brilhos verdes, sabe? Que saem pelo corpo inteiro dela, dos pés, as mãos, as cabeças, vão saindo, 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 e juntando bem no meio do cajado dele, onde tem essa curva que parece um anzol. E tem um grande brilho verde ali. Ele vai até o boneco de madeira com o cajado, toca no corpo de madeira, e esse brilho verde começa a dispersar em milhares de pedaços, igual eles eram antes quando eles estavam no corpo da druida, e começam a ser absorvidos pelo corpo de madeira, sabe? Alguns dos braços, algumas das pernas. E ele diz, você tem uma nova chance de viver, druidatrixia. Nisso, eles vão descobrir, ele estava usando a magia de reincarnation. Ué, ué, ué. É uma magia de reencarnação maior, que somente ele tem acesso. E vamos ver que diabos a Dura vai virar. rolem o recém pra gente. Eu quero uma coisa bem bizarra, por favor, amiguinhos. Rolem aí um alto ou baixo aí, por favor. A druida virou um anão. Não, eu quero aquelas raças bizarras. Eu tenho que virar um pinteiro da action. 85. Beleza, eu pedi pra três pessoas falarem. A gente vai às três, igual eu fiz outra vez com a personagem Jade. Então, 85, que eu gostava do rolô, é humano. Ah, não! Mais um, mais um. Rola mais duas pessoas aí, por favor, pra gente escolher. o Maximix. Rola mais um. Rola mais um. Rola mais um. Já melhorou. Já melhorou. Mas ela vai ser homem, né? Vai. Vai, gente, eu quero 90 ou 99, por favor, 90 ou 99. Alfa é o rolô, né? Porra, é. Já rolou 19. Elfo. Então, agora vocês escolham Minutório. estão jogando aqui, qual vocês preferem? Vocês querem que ela vote como humano, ou Minotauro como um elfo? Minotauro. Minotauro seria engraçado. Minotauro é o mais próximo de um animal que ela vai conseguir ser. O amigo, o amigo soltou 95 ali, vai ter que ir na outra tabela. É verdade, boa, boa, eu não conto, eu sou jogador. Beleza. Ó, o Nopertio rola 95. 95. Ê, 95, eu voto 95. Vamos ver a outra tabela, que é a tabela de outras encarnações. Então, logo depois dele, o André, Felipe, rodou 23. 23, ela vira um elfo do mar. Ah, elfo do mar. E não, ela floresta. Agora a opção é humano, minotauro ou elfo do mar. O que vocês querem que ela vira? vai, elfo do mar, eu sei que é sacanagem. Seria muito sacanagem. Droga. Porque minotauro não é sacanagem, né? Não, não. Olha, eu votaria no meio enrolado que ela ia virar goblin, velho. Um elfo do mar preso na floresta, ela voltará como, ela voltará atrás de vingança, atrás do grupo que a transformou. Não, não. Ah, então vai humano ou minotauro. O elfo do mar é sacanagem, coitado. Certo. Humano ou minotauro? Vocês decidem. Ah, eu não sei como como disseram, ela vai ter que voltar com o homem. vai humano. Eu não estou preparada para isso. Não, mas todos ali estão como homens, então, tanto faz. Minotauro. Ah, é, Minotauro é uma raça exclusivamente, mas tem. Tinha esquecido disso. Ah, vamos tomar, então. Não, a gente pode fazer que ela é a origem dos minauros. A gente zoando todo um ecossistema. então, né? Beleza. Bom, bota o humano, porque o minotauro também as pessoas não gostam. E então, aquele toco de madeira que ele acabou de moldar da árvore, começa a tomar formas, né, que começam a lembrar mais um ser humano, sabe, tipo, vocês veem as formas dela se formando, seios, etc, e tal, pra abrir o rio e tal, e ela renasce com uma humana atualmente inteiramente lua, né, basicamente aí na floresta. Enquanto tu tá formando o corpo, eu vou jogar um pano, alguma coisa por cima, só por respeito. E você cobre o corpo dela, e lá está ela. Não é mais essa forma aqui, mas como eu não sabia o que ia dar, eu não tive que preparar, né? Só que ela era meio, ela era a minha elfa. E vocês veem Trixia de volta à vida, com um novo corpo, este, não corrompido pela tormenta. Ah, mas pensa, ela pelo menos tem uma fit extra e um ponto skill extra. Que zoado. Ela levanta, abre os olhos, olha pro galhado, né, que é a primeira coisa que ela vê, é o binotauro, o binotauro centauro, a outra dela, ela se ajoelha. Galhado galopante, o que está acontecendo? O que houve aqui? Ele apenas diz, seus amigos o trouxeram até mim, Trixia. pediram para que eu trouxesse você de volta à vida. Ela se vira pra vocês, assim, Kiana, vocês, eu lembro de vocês, vocês foram aqueles, aquelas pessoas que enfrentaram a tormenta, que me derrotaram, não são? sim. É isso aí. É, tipo isso. Seja bem-vindo de volta. Round 2. Se matar, ela pega uma XP, né, basicamente. e ela vai até vocês, assim, muito obrigado, muito obrigado pelo que fizeram. Vocês, não somente o impediram de destruir a natureza, como eles foram de volta. Muito obrigado. foi ele quem correu atrás de trazê-la de volta. Ele que manteve sua promessa. E a Kiana apontando por Kisho, esse aqui é o Kisho, esse aqui é o Kisho. apontando por Kisho. Mas não olha muito. Vamos lá. Ela vai até você. A gente dá um abraço, Kisho. Muito obrigado. Vai dar treta. Esse povo naturalista, assim, né, dando abraço pelado. Kisho, não se importa. Esses hippies da floresta. Ora, eu não ia deixar alguém que... alguém sucumbir, assim, a tormenta. Você não merecia aquele destino. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Nisso, o Gaiada fala. Bem, voltarei à floresta. Muito precisam de minha ajuda. Que a Lihana os guie. E ele volta pro mato, novamente, porque eu tô pando e desaparece. Tchau. Vocês perceberam que aquele esquilo não cai das costas quando ele liga a volta? Então. É claro. Eu acho que aquele esquilo ali é só o mestre dele. Só o desfarsado de esquilo. É ele que tá controlando tudo. Na verdade, quem é o druida, quem é o druida, na verdade, é o esquilo. Eu tenho certeza. Ele é o galopantino. É, não. Certeza. O centauro só não estaria dele. É o companheiro animal dele. É verdade. Vocês repararam que a voz não saía do centauro? É, então. Eu acho. Tô ligado. Isso, o Petros fala. Fique à vontade para repousar em nosso acampamento. Irei lhe oferecer cabanas e cobertores para esta noite. o centauro e tal. Dá uma olhada lá no Goblin ver como que tá o balão, né? Podem andar à vontade aí e tal. Vamos descansar agora e se preparar para a viagem e amanhã ou quando o balão estiver pronto a gente parte para o Pellifeld. Eu vou... conversar com a aníxia, falar as coisas que aconteceram, botar ela a par da situação toda. É, super. Já que ela voltou assim, tipo, do nada, né? Acho que eu não tenho toque contra ela. É, porque ela fica só a história. E você fica conversando com ela e tal, ela quer saber mais sobre você, sobre o que aconteceu e tal, como foi a situação, se vocês conseguem recuperar o o Prisa da Montanha e tudo mais, sabe? ela quer saber de tudo. Então, vou... O Prisa da Montanha não vê, a gente matou ele? Matou, né? Matou. Tiveram que matar, não tive o que fazer. E vocês aí, o Goblin aí, o Bob, trabalhando no balão. Ô, meus senhores, deixa que voltaram. E aí, Bob, como estão as coisas? O balão parece que está em boas condições, apesar dos pesares. Tem apenas um rasgo ali em cima que eles estão consertando. Acho que um dia ou dois no máximo ele estará consertado. Ó, tudo bem. Nós já completamos a missão que a gente teve e vamos descansar agora. Vamos tentar partir o mais rápido possível. Quanto tempo você passou desde que a gente saiu da capital? Dois dias, mais ou menos. Ah, então ainda tem dinheiro sobrado na próxima da gente da tia. Sim, sim, tem. Nossa, tá pagando bastante. Bom, eu vou até a centaura, a esmeralda, vou... Ah, é, tem que dar um encerramento pelo menos, né, se a gente for embora e tal, sei lá. Vou elogiar ela lá, vou chegar nela. Bom, vamos fazer a conversa, né? Você lutou muito bravamente contra os trolls e o dragão. foi de grande ajuda, muito obrigado. Eu que agradeço pela ajuda, vocês foram inestimáveis pra nós. Você é um guerreiro muito forte. Posso dizer o mesmo de você. Uma guerreira formidável. Ela fica vermelha assim, obrigado. Você é bastante forte, né, ela pegando seu braço, assim, sabe? que daqui pra frente já não tem a ver se falar. Você olhando de longe, assim, de uma plateia te assistindo, só você saber. A igreja que não está assistindo só eu porque eu já estou ocupado com a menina. Ainda não são 10 horas, viu, gente? Ainda a gente tem que manter a classe com postura. A Esmeralda fala, eu quero te mostrar uma coisa lá na floresta. Você vem comigo, Minotauro? Ué, bom, deve ser muito interessante para você nessa hora. vamos lá. E vocês veem o Cassio e a Esmeralda adentrando as florestas e eles não voltam até o dia amanhecer. Eu quero fazer uma aposta do que vai sair dali. Hoje o cavalo vai pinar e o boi vai morrer. Gente, 10 horas, mantenha uma postura. Beleza. Kishu, a atrícia de Fejtaquiana é bem menos atiradinha do que ela. Você vai sentar alguma coisa com ela ou não? Eu vou deixar rolar naturalmente. Beleza. Bom, ela já está pelada, então. eu não sei também, não sei se rolou alguma coisa com a Kiana, se a Kiana vai... Mas esse povo da floresta não tem ciúmes, não. Não tem ciúmes da Trícia. Elas são amigas, elas dividem em tudo. Meu Deus. eu não tenho o que falar mais. Gente, saindo de lá, pior. Eu só não procuro sentar o brujo, porque, né, não dá. Esse negócio é fruto. Caio, então, como um bom cavaleiro, eu ofereço para que ela... para me deitar junto com ela, para aquecê-la durante a noite. já que elas estão sem roupas, se a roupa eu não ia servir, né? Que desculpa esfarrapada. O que diabos tem de errado com essa floresta? Isso foi tipo você, já, e colocar o braço em volta. Desculpa, gente, é genético. Ela aceita. Vamos, então, para uma cavana, onde podemos aquecer melhor. vem aqui, Ana, vem. Até que ponto vai o homem para chegar a esse ponto? Enfrenta dragão. Então, né? Só por isso. Só por isso que ele reviveu certeza aí. Eu quero apostar daqui a nove meses o que vai ter no nosso grupo, ou se bem que eu não sei de cavalo quanto tempo demora. O negócio é o seguinte, a oportunidade está aí, eu não vou deixar ela passar. Não estou forçando ninguém. Não estou cobrando nada, nem falei assim, olha, matei um dragão, te revivi por sua causa. Sou senhor. É, matei dragão, te revivi, fica comigo, não. Sim ou não, é o contrário. Revivi, matei dragão, fica comigo, sim ou não. A noite passa, o minotauro e a esmeralda ficam na floresta, o Kishu, a Tríxia e a Kiana numa cabana. E a gente fazia alguma coisa? Quando for para o YouTube tem que colocar 18 mais, tá, Caio? Não esquece. Não, né? É, cena de zoofilia forte, né? A gente coloca isso. Ai que horror. Aí é com o Cassius. Mas é zoofilia porque os dois são metade animal e metade humano, eu acho que não. sei lá, meio touro com meio cavalo dá um animal inteiro. Ai, vou dormir, vai que eu vou dormir. Depois dessa eu vou dormir com uma faca por perto. E vocês dormem e acordam no dia seguinte. Minotauro e a centauro à volta da floresta, cabelo desarrumado, o chifre de metal do Cassius virado para o lado errado, e vocês voltam. Vocês vão partir de volta para Sambúrdia? O balão está pronto? Daqui uns dois dias, vocês podem esperar dois dias se vocês quiserem. Mas não... Ah, eu espero. E as carroças? Alguém tem que pegar as carroças, né? Para ir junto. Mas a gente vai ter um bel, tem que fazer um bel treinamento no Cassius. Como que ele vai enfiar esse boi lá? Não tem que fazer um boi lá. Não tem que fazer um boi lá. Não tem que fazer um boi lá. Quanto tempo é até aqui, Caio? Ah, sabe como que é? Eu acho que eu vou. De carroça? Dois dias de carroça, de balão, um dia. Balão rapidinho. Ah tá. É que o balão vai levar mais dois dias, né? Sim, sim. Vai ficar pronto. Eu vou de carroça que eu quero ver para vender essa cabeça aqui que eu arrumei. O que seria para ajudar o cara a arrumar? Profession? Seria craft, eu acho. Ou profession. Se você quiser tentar nos graus, eu queria perguntar. É só você saber mesmo. Eu só falo com a plaquinha, tá ligado? Vai. Todo apoio moral. Você tem aquela coisa de bardo lá que dá bolão de mais um interno. Você pode ficar cantando. É, ou esperar competência, né? É, eu tenho. Tem. Esperar competência, tem. Você pode ficar ajudando ele com isso, se você quiser. Eu vou lá. Vai adiantar alguma coisa? Balão, voador. Não vai acelerar, né? Só vai, talvez, talvez ele quebre com menos frequência. Às vezes ele vai fazer um trabalho com ordem e você vai fazer pelinho. Aí você fala quebre com menos frequência e todo mundo resolve ir de carroça. bom, se vocês quiserem ir eu vou, eu espero o balão. Beleza. Então, quem tanto vai? Eu! Estou torcendo para as minhas visões não ativarem para ver cenas que eu não quero ver. Então, Fael, eu também vou, já escutei demais ontem à noite. só ficam os apaixonados e o fim para esperar competência neles. Calma, calma, calma. Eu vou ficar de vela? Jamais. Você tem que você tem que cantar no nosso jantar. Não, 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 não. Vocês que são animal e animal. Um mundo e meio do IDNC. que se entenda. Vocês que fazem um rolê casal aí, eu estou partindo. Vocês que não são humanos que se entendam. Pô, Cassio, pede para apresentar alguém para o fim, cara. Vê se tem mais outra centaura aí. Não sou muito adepto dessas coisas não. Centaura, animal, comigo não é muito legal não. Tem aqui na água aí, a gente já sabe que ela é povo gato? Não, graças a Deus. A gente só viu um rabo meio suspeito, mas ninguém questionou. Ah, é otaco, é humano, então serve. Mas o Petrus é bonito, hein? Estou bem de boa. Estou a partir. Olha lá, que nada. O Petrus é bonito. Ele é cavalo, hein? Ele é cavalo. É fácil não, hein? Beleza. Então ficam só os dois apaixonados aí e o resto as pessoas voltam para essa muda capital. Nunca mais eu volto para essa vila de centauros, nunca mais. Nunca mais. Já foi suficiente, já. Bota um X no mapa aí. Vocês não podem voltar lá? Vocês fizeram alguma coisa? Não, a gente não... A gente só não quer, a gente tem um trauma meio forte lá. Beleza. O que vocês querem fazer aqui na cidade? Eu vou procurar... Eu vou procurar alguém para vender essa cabeça aqui. Beleza. Alguém interessado. Você consegue uns 300 GP pela cabeça no troféu. Quanto? 300 GP. Ah, tá bom, né? Eu não consigo melhor que nada em lugar nenhum. por ser um dragão jovem, talvez não. Se for um jogador mais velho, você não conseguiria mais. Ah, eu... Tem como aumentar esse valor? Com diploma? Fala diploma sim. Vamos ver junto. Ele vai junto para roubar meu dinheiro? É impressão minha, é isso? Exato. Ele vai roubar o seu dinheiro. Ele vai garantir a comissão dele. Exato. Então, cara, não é sem ter uma cabeça de um dragão, né? Você consegue aí 350 GP pela cabeça de um dragão. Ah... Umas moedinhas a mais... Tá. Como que a gente faz isso? Tipo, o dinheiro vai só para a marinhez, vai para a metade da marinhez, metade para o pin, vai para o grupo. Eu iria falar para ir para o grupo, porque afinal todos juntamos. Eu peguei a... Não, põe no... Põe no todo do grupo. Eu vou pegar só 10 a mais aí e mando o Finn calar a boca. Ameaçando ele com uma faca. Eu olho para ela, então eu vou pegar 10 também, porque eu que aumentoi o valor. Então, peraí, peraí, fica com 25 que eu fico com 25. A gente divide os 300. Parece justo. É isso, a gente vai levar os 300, então. Anotem esse dinheiro extra com vocês que ele não vai para a planilha, não, tá? Olha, eu não sei, mas eu acho que isso foi um péssimo negócio, Marini, se for lá para ganhar 300 você está levando menos que isso. Ah, paciência, eu tenho um bom coração. Olha lá no fundo, mas bem lá no fundo mesmo. a mais alguém vai querer fazer alguma coisa específico na cidade? Eu vou atrás das coisas, Kai. Beleza, beleza. Você vai para a cidade para conseguir o que você quer, não vou dizer o que é, segredo, você consegue, você consegue encontrar pessoas que fazem isso, que tem essa cidade, e você constrói lá, com preço invisório, você nem desconta nada. É normal, não tem nada especial, é só normal. não, básico. De boa. Alguém vai até a taverna? Ver como está a situação da... Ah, sim, né? Importante. Eu estava indo para lá também, queria ver como é que estava o bebê e a dama, a Joane. E vocês chegam na taverna, principalmente o Finn e a Kenaka foram fazer outras coisas, basicamente, então eles não chegaram aí ainda. Mas Arsene e Kalil, vocês chegam na taverna, e vocês veem a Joane sentada numa cadeira, com o bebê dentro de um chupando assim, para ninguém ver o que está acontecendo, sabe? E ela está aí. Foi até ela, eu acho. E ô, Joane? Como é que eu estou achando ela? Ela... E o Sr. Arsene, Sr. Kalil, vocês voltaram finalmente? Sim, acabamos tomando menos tempo do que a gente estava prevendo. As coisas deram certo lá na floresta. a gente conseguiu o meio de transporte que a gente foi buscar. Ele deverá estar aqui dentro de alguns dias. E partiremos em breve, então? Assim que o resto do grupo chegar com o balão, iremos em direção a Belefeld. Em direção a... Uns três dias, mais ou menos. Em direção a... Não, tipo, amanhã eles chegam. Ah, é verdade. É dois que a gente levou para chegar, então. É, tem o que vocês não dão para chegar aqui, eles vão chegar no dia seguinte, basicamente. Muito obrigado por tudo. Bem, eu irei retirar nas aposentos o pequeno rei que está querendo descansar, está querendo dormir. E ela se retirou novamente. Bom descanso. Isso, o taverneiro vinha conversar com vocês, o Ogryn. Então, mantive a insegurança como combinamos. Obrigado pela sua palavra, Ogryn. Como foram as coisas por aqui nesses dias? Foram bem tranquilas. Apenas viajantes passando por aqui. Eu vi dizer que está tendo um problema com o troll na floresta. Vocês tiveram algum problema com o troll? Ah, um pouco mais que isso. A gente talvez tenha algumas notícias sobre isso. O acampamento dos druidas aqui perto, eles estavam tendo problemas com os trolls também. Então, parte do nosso objetivo era ir até o acampamento deles e buscar informações sobre o balão, o meio de transporte que a gente pudesse utilizar para viajar até a capital de Berenfeld. E no caminho a gente acabou encontrando com o problema deles com os trolls e resolveu ajudar. E nos últimos dias a gente andou pela floresta e atrás dos trolls e tentando descobrir o motivo pelo qual eles estavam atacando e causando problemas e na verdade o que estava fazendo eles causarem esses problemas era que um dragão estava controlando eles. No fim, a gente... Um dragão? É um dragão verde pequeno, jovem. Ele... Ele era bem pequeno mas era bastante arrogante e achou que poderia controlar os trolls e ensiná-los a lutar como humanos. Infelizmente, isso, para os trolls pelo menos, só causou com que eles lutassem de maneira pior e o dragão também... Bom, mas ele tentou infiltrar a gente e acabou levando a pior. Uau, vocês apontaram um dragão? Estou impressionado. Isso aqui foi causado por um dragão. Isso foi cicatriz? Sim. E qual foi o fim desse dragão? Não sei, acho que está vivo ainda. Ou não. Vai que eu vou dizer que vocês mataram, mas eu acho que não. Era mais velho. Estou impressionado com vocês. Realmente impressionado. Tivemos mais sorte que você, Eugen. E pelo menos por enquanto, acho que a floresta deve ficar segura por um tempo até os trolls voltarem se organizando. Eu ouvi as conversas de vocês e parece que vocês vão embora com o Bob voando. É isso? Sim, o Bob esteve aqui alguns dias atrás. Ele estava com um problema com o balão dele que havia caído no acampamento dos centauros e pediu a nossa ajuda para que a gente pudesse recuperá-lo. Esse foi o nosso motivo de ir até a floresta. E o que farão com os animais que vieram até vocês? Quem? Vocês vieram cavalo em uma costa. Ah, sim. Os cavalos são de propriedade do barão. Eu ainda não sei direito como fazer para eles voltarem até ele, mas... Mas por que é o interesse? Caso vocês não fossem essa foi, eles pensaram em comprá-los? normalmente quando você faz viagem a cavalo você não leva o cavalo de volta. Você vai trocando ele ao longo das paradas. Bom, quanto estaria disposto a oferecer? Eu penso assim... Bem, são belos animais. Eu pago 25 moedas cada um deles. Bom, como você mesmo disse, são belos animais. Não poderia dar um pouco mais? Afinal de contas, eles são bem preparados, bem cuidados. Rola de bom assim. 40 moedas para cada um deles. Parece um preço justo. Certo, então. Ele vai até o balcão, conta algumas moedas que ele tem aqui e entrega para vocês. Aqui, 160 peças de ouro pelos 4 cavalos. Obrigado, Bowen. Acredito que eles não irão desapontar. Eles não serviram muito bem até aqui. Eles são belos animais, são bem cuidados. Isso é que o do deles é quando eles estavam fora também. E, tipo, alguém mais vai querer fazer alguma coisa ou podemos avançar para o dia seguinte? Pode avançar. A carroça vendeu também, né? Sim. Quanto é a carroça? Não sei, peraí. Se alguém achar para essa carroça me avisa. Estou procurando. Por que 1x160 está dando 300? Pronto. Ó, uma carroça é uma carriage ou é um outro tipo de carroça? Não, carriage é carruagem. Tá. Carroça seria o quê? Seria uma chariot. 50 gp por ela pela carruagem. Uma carruagem média. Carroça média. Ok. Fael, você anotou os 300 ou era para a gente anotar? Anotei. Ah, beleza. Os 25 estão com vocês. Ele anotou. Não é, eu fiquei em dúvida. Beleza, então vocês vendem os cavalos, as carroças para o cara e tal, mais dinheiro para vocês. Alguém fez alguma coisa ou me perdi? Não, né? Não. Só passaram tempo aqui na taverna esperando o pessoal voltar. Beleza. Enquanto isso, lá na Vila dos Centauros, eu não quero visões, Caio. Passaram-se dois dias, né? A Esmeralda e o Cassius se tornaram mais amigos, andando juntos o tempo todo, e a Kiana e a Druida estão com o Kishu o tempo todo. Até que não chega o segundo dia, o Bob anuncia que o balão está pronto, e está na hora de vocês voltarem para a cidade. A Trixia, a Druida, vai até você, Kishu, junto com a Kiana. Elas salam para você. Kishu, acho que chegou a hora de nossos caminhos se separarem novamente. e irei voltar para a minha clareira, onde habitava e protegia a floresta, mas acho que a sua missão ainda não acabou. Estou certa? É verdade. Eu preciso continuar as minhas aventuras. Sabe, é que sempre a gente terá uma amiga na floresta de Grinária. Quando precisar de alguém, busque-me e sarei por lá. Para sempre. Muito bem, eu sei onde voltou. E a Kiana está chorando. Kishuzinho, você vai abandonar mesmo? Vai morar com a gente, vamos, vai ser legal. Está chorando assim. vai embora não. Olha, se eu pudesse, eu ficava com vocês, mas eu imagino que eu tenho um destino maior pela frente. Eu chamaria vocês para me acompanharem, mas acho que vocês também tem coisas a fazer. Trixia fala, o meu compromisso é com a Lihana, proteger aquela clareira e aquela parte da floresta. Não posso ir com vocês. A Kiana, talvez para sair. Ela olha assim, eu, eu, mas, mas, mas Trixia, eu quero, eu quero ficar com vocês dois. Não, não. Ela vai chorando assim. Bem que Ana, você precisa decidir, você pode ficar com o Nido ou ficar com o Kisho. Com os dois é impossível. Pessoal do chat, vocês escolhem. Vocês querem que a Trixia fique com a, a Kiana fique com o Kisho ou com a Trixia? O que vocês preferem? Escrevam aí. Trixia ou Kisho? Oh, com os seus juízes do, do divórcio. O Pocky foi Kisho. Bem, enquanto eles estão decidindo, a Esmeralda fala para você, Cassius. Cassius! Oi. Gostaria de dizer, gostei muito do tempo passando junto aqui na vila, foi muito bom. Também gostei muito. Foi, foi muito interessante. Você tem certeza que não quer ficar por aqui não? Você tem um lugarzinho a mais aqui? Infelizmente, não tenho como ficar. Devo partir completar e completar minhas missões, completar principalmente uma missão de vida ou morte. Bem, nesse caso, sempre que precisar de alguém, uma ajuda de quatro patas, podem procurar. pode deixar, nunca me esquecer de você, você estará no meu coração como uma... Oi? Eu tenho uma coisa para você se lembrar de mim. O quê? Ela tira um pelo do rabo dela. Sabe? Meu Deus. Isso é tão errado de escutar. Ela vai, empresta em seu machado. Eu entrego o machado. E ela amarra, né? A da crina dela no seu machado, assim. Assim, você nunca vai esquecer de mim. Muito obrigado. Pior que eu, em off isso, né? Eu não tenho nada para dar para ela. Tem um chifre. Não sei. Se quiser dar uma coisa para ela, você pode dar seu chifre de feto, você vai fazer um com o dragão mesmo. Eu não sei. O notário tem rabo. Acho que não. Ok. Menos mal. Eu tenho, tipo, uma... Não tenho uma crina. Um cabelo. Ah, você tem roupas. Não são grandes. Não são grandes. Você não tem um pedaço de roupa? Um tecido? Alguma coisa assim? Uma meleca, sei lá. Eu estou... Estou pensando em dar o anel que eu carrego no nariz, né? O piercing. Foi quase. Depois eu arranjo o outro. É uma boa. Então, eu tiro e falo... Eu te entrego isso para você não se esqueça de mim. Você está impedindo em casamento me dando um anel? Puta que... Puta, mano. Ainda bem que ela perguntou, né? Vai para trás. Eu vou ter que quebrar o coração dela. Você pode quebrar as pernas, mas... Acho que... Fala aquele negócio. Não, quando eu voltar, a gente casa. É só não voltar, velho. O problema é só ela ficou lá atrás. E isso, por enquanto, é apenas uma lembrança. Ok, então. Porque eu queria um de metal, mas é caprichado também, de qualquer forma. Ela pega o anel. E ela enfia no cabelo dela, assim, sabe? Tipo, na trança dela e dá um nó. Fica preso lá. A Kiana vai até você, Kishu. Kishuzinho. Então. Eu andei conversando, pensando e tal. E eu acho que não é justo deixar a Trinxia sozinha. Você tem suas amigas. Você tem o Cassius. Ela não tem ninguém. Eu entendo muito bem, Kiana. Assim, você também pode ficar de olho nela, caso a corrupção da Turmenta volte. Aí você pode voar o máximo que você puder e me encontrar. E eu vou voltar e salvar a Trinxia de novo. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo agora. E nos visitar, ok? Pode deixar. E ela dá um beijo na sua testa, assim, e sai voando junto com a Trinxia. Isso, chega pra vocês o Bob. Bem, meus senhores, eu acho que já podemos partir. Está tudo certo com o balão. E aí o Minotauri fica urbino. Podia ter ido de carroço. Está tudo bem com você, senhor Cassius? Não quero ir você com tanto medo, assim, para uma criatura bovina. Foi uma criatura bovina? Não, eu estou... Estou. Estou bem. Estou. Estou. Ele está. Vamos lá, então. E vocês sobem no balão. O balão é bastante grande até, viu? Tipo, bastante espaçoso até. Vocês conseguem ficar bem lá. Tem um pequeno compartimento de máquinas, um de parênteses que o Goblin controla e tal. Vocês sentam no balão, tem umas cadeirinhas. Não tem o suficiente para todo mundo, tá? Mas como vocês estão em pé nas três, é o suficiente. Você senta nas cadeirinhas, ele começa a puxar uns cios. Sai fogo. Ele solta um peso, assim, sabe? Uma pedra no chão. E vocês ganham o céu. Vocês vão se afastando, se subindo cada vez mais. E ao longe vem os centauros, né? E a Trix e a Kiana vão dar um tchauzinho para vocês, assim. Adeus! 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 E acho que saiu a cena de volta, né? Eu estou lutando para ficar meio de pé, assim, e dar tchauzinho, assim. E quando isso acabar, eu vou cair no chão e ficar sentado no chão. Não vou nem sentar no bobequinha. Cara, o Veltar está desesperado. Está desesperado. Posição fetal, dentro do meio do balão. E vocês ganham o céu. Esse balão é bonito, cara. Parece um barco. É um mini-archip. Cabo em duas pessoas. É tão... É tão poético isso, cara. Nós dois estávamos com duas... Duas mulheres. Agora estamos livres desse jeito. Ai, o balão é só. O céu é o limite. Livres como o vento. Agora vocês podem se amar também. Ninguém vai saber. Não terem o quarto aqui pra vocês. Sinto muito. Eu não pensei que seria necessário. Eu estou no chão quieto. Não tenho nem palavras. A gente já ouviu, provavelmente, que ele está lá... Está desesperado. No chão. No chão, chorando. Não dá nem pra... Tirar onda com ele. Ah, eu vou conversar com o... Bob, né? Isso. Bob, o baloeiro goblin. Eu vou conversar com o Bob, já que eu, tipo... Eu não conhecia ele antes, né? Estou conhecendo ele agora. Ajudar quem que ele é, o que ele está fazendo aqui. Bem, meu nome é Bob, eu sou um baloeiro goblin. Eu, mãe de Valkyria, hoje eu tenho um grupo de irmãos e primos que gostam de viajar pelo mundo de balão. Eu e meus primos resolvemos vir até essa parte do mundo desolada para tentar vender nossos negócios aqui. Infelizmente, meus primos morreram. Um deles foi comido por uma roca e o outro caiu do balão. Foi apenas eu. Eu olho pro milotário pra ver se ele escuta essa parte. Eu estou lá. Cada vez mais desesperado, pelo visto. Mas não se preocupem. O balão está muito mais estável do que estava antes. Eu mexi aqui, mexi ali e ele não vai cair de novo. Garanto pra vocês. Bem, não pode desolar contra o ataque de criaturas voadoras, mas... Bom, se a gente cair por algum acaso, veio uma voz na minha cabeça que me mandou me preparar pra alguma situação dessa, então... Eu viro pro Goblin e falo se esse balão cair, eu tenho um negócio aqui que vai me fazer reviver, porque eu não morro. E aí, eu vou te matar de novo. Bem, se você cair do balão, talvez você não consiga nos acompanhar. Mas boa sorte. E, cara, um dia de viagem depois... Tipo, um dia não, umas oito horas, umas dez horas de viagem depois, mais ou menos, sabe? Vocês sobrevoam a cidade de Sambúrdia. Tipo, eu acho que a gente não tinha passado por aqui ainda, né? Se a gente entrou na floresta. Você mora em Valcária, né? Que é uma cidade bem... Muito maior que isso aqui. Isso aqui é... Tipo, uma cidade bucólica pra você, sabe? Uma cidade bem, assim, interiorana pra você. Mas bonita e organizada. Tipo, sei lá, alguém que tá acostumado com São Paulo vai pra, sei lá, Mato Grosso, sabe? Uma coisa assim. A cidade grande, bem organizada, mas muito menor. Nunca foi pra Mato Grosso, mas acredito na sua palavra. E... O Bob fala, Bem, eu vou tentar parar perto da taverna, certo, meus senhores? Me notaram no Responde, porque eu fui lá em posição fetal. Refina perto. Ah, o Responde que dá, ela é mais ou menos a saída da cidade. Então eu vou parar com a probabilidade pra ação dela. Ok. O Balão para aqui. Tipo, é um pouso suave, digamos assim, sabe? Ele vai reduzindo a quantidade de gás, vai jogando alguns pesos pra jogar o Balão mais pra baixo. E o Balão finalmente pousa aqui. E vocês viram isso acontecendo, as pessoas na cidade viram, sabe? Não é todo dia que passa um balão aqui por cima. As pessoas apontam, vejam um balão, vejam um balão! E vocês viram, vocês viram uma multidão de pessoas saindo das suas casas, das tavernas, pra ver um balão pousando perto de vocês. Vocês estão totalmente cientes do balão, se aproximando, todos vocês. saem lá fora pra ver eles. Dá pra ver o Cassius, né? Lá dentro do balão? Cara, não. Dá pra ver o Kisho. O Cassius deve estar bem escondido. Dá pra ver o Kisho e o Bob. O Cassius, vocês não têm noção de onde ele está. Está descendo, assim, aos poucos. Tá, já preparando as coisas pra gente poder partir. Só ver se a hora que eles chegarem, se eles vão querer descansar um pouco ou comer alguma coisa, sei lá, e quando todo mundo estiver pronto, a gente parte. Esperando eles descerem. É, e eles pousam. Cassius, você está de novo em contato com o chão. Primeira coisa que eu faço é pular a moretinha, cair no chão e ficar de quadro e dar um beijo no chão. Vocês estão lá, do lado de fora do balão, junto com uma multidão de pessoas fazendo isso. Veja o minotauro! Eu não vi a multidão, né? Eu só me joguei no chão. Eu olho em volta, levanto, tento ficar de pé, assim, meio tonto. Aí eu vou indo pro canto, assim, encosto no balão com um sorriso. de viagem diferente. Muito obrigado pela carona, bora. Não há de quê. Vamos partir? Ou querem fazer alguma coisa antes? Vamos encontrar o resto do povo e ver como está a situação. A gente está aqui já. Vocês estão na multidão, vocês estão vendo o pessoal, sabe, basicamente. A gente já comprou tudo, não já? A gente já não está com um negócio novinho, uma coisa de cura? Boa pergunta. Tá sim, até que o Kish não dividiu e vai usar. É verdade, a gente está usando as calvinhas. O quê? A varinha nova. O olho de cura que vocês tinham comprado da outra vez. É. Ah, sim. Por mim, a gente pode ir. Eu acho que eu só vou comprar um pouco de álcool. Aquele loot a gente conseguiu trocar tudo aqui? Imagina que sim. Tá, se a gente conseguiu trocar todo o loot aqui, eu vou separar o dinheiro para o pessoal, então. Beleza. Ó, deu isso aqui, eu vou jogar no chat do Rovins, tá? Pra cada um. uma coisa que vocês notam, as pessoas que estão na cidade há algum tempo, um dia, mais ou menos, já, por onde vocês passam, as pessoas comentam, vejam, aquele pessoal matou um dragão. Sério? Meu Deus! Eles parecem tão jovens, mataram um dragão, sabe? Vocês estão conhecidos entre os comerciantes como os matadores de dragão. Eles mataram um dragão verde. As pessoas olham para vocês, alguns descontinhos especiais, assim, sabe? dá aquela, ah, tome um sorvete por conta da casa, coisas assim. As pessoas, tipo, estão olhando para vocês como os matadores de dragão. Chega o minotório, ah, gostaria de um churrasco por conta da casa. Tá, só chegou o pessoal, ah, Kishu, Cassius, como foi a viagem? Horrível. Bom, não sei do que ele está falando, eu aproveitei bastante. O que houve, Cassius? o horror, o terror. O que aconteceu com ele? Ah, eu acho que ele tinha medo de altura. Certeza que a gente não pode ir andando? é, não acho que vai ser seguro para o bebê e para a Dama do Céu, se a gente for até lá andando e vai demorar muito mais também. E você tem uma missão para cumprir, Cassius. Quanto mais tempo a gente demorar para cumprir ela, mais tempo vai ser para você se livrar dessa missão. como vocês estão cansados, querem descansar um pouco antes da gente partir? Eu estou ótimo, a gente pode ir agora. Cassius? Cassius também, né, Cassius? Existe alguma coisa tipo um remédio para dormir ou alguma coisa para me deixar mais besta? Se você tem, se você tem, se você tem, se você tem, sempre tem. Olha, se você, o nível mais baixo isso nem funcionava. você sempre pode ficar embriagado. É, eu vou até a taverna e comprar alguma coisa mesmo para, o suficiente para pelo menos para viajar, né? chegar lá, eu quero sua bebida mais forte que pode derrubar um touro. Você se abastece aí de bebidas, muitas bebidas. Gasta uns 10GP de bebida aí para você se inventar provavelmente. Beleza. Bom, vou passar o dinheiro para vocês aqui então. E vocês sobem no balão, Cassius embriagado. e vocês estão prontos para partir. Agora. E vocês sobem novamente no... no... no balão, né? O... o... liga as notas novamente, ele começa a soltar fogo. O negócio subindo, 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 ele recolhe os pesos para o balão conseguir subir. E vocês estão todos no balão. Com todo mundo é um pouco apertado, mas ainda dá para vocês ficarem de bem. Então, todos vocês, seis, mais o Bob, mais a Joane, segurando a criancinha no colo. Cara, a criancinha, quando o balão sobe, ela abre os olhos, assim, acorda e ela aponta assim para baixo e fala Cucu, Cucu, Cucu. A Joane fala isso mesmo, reiki. Estamos zoando, reiki. Veja só, todo mundo pequeno lá embaixo. Cucu, Cucu. Olha para vocês assim, aquela carinha sabe, com as pincinhas de caranguejo dele. Cruzes. Que coisinha lá e lindinha. E... O que é o local, a carinha em si? Tipo, a gente tem... consegue descansar no balão. Tem um balão em cima do balão. Ele está mostrando o mapa ali, eu acho. É grandinho até. Mais ou menos, se você for considerar os quadrados. A ver, é... Eu estava imaginando que o tamanho do nosso token normal é grandinho. Está vendo? Caio, o balão é desse tamanho mesmo ou ele... É desse tamanho. Ah, então valeu. Então tem espaço. Então, este é o balão. Então, o Bob fica aqui atrás pilotando o balão viajanteira. Tipo, dá para vocês colocarem camas aí para dormir e tal. Não é o lugar mais que faz todo mundo, mas dá para ficar, sabe? E o balão voa, sim, basicamente, sem parar de noite. Ele para de vez em quando para pegar a água, pegar suprimentos, coisas assim, mas muito raramente para. Então vocês vão voando praticamente o tempo todo. Eu quero ficar brincando com o bebezinho, com aquelas brincadeirinhas de animar criança. É, ele parece bastante empolgado. É a primeira vez que alguém brinca com a criança a vida inteira. A Joane, né? A Joane brinca. A Joane quase matou o bebê também, mas isso não é o caso. Não está na idade de lembrar essas coisas. O tigre, né? Exato. Ah, é, na lação correndo. Beleza. Alguém vai querer fazer alguma coisinha especial enquanto vocês veem de barão, onde a gente fica com o bebê. Não. Só para descansar o máximo que der durante a viagem. É, então. Ficar tranquilo aqui olhando as coisas. Nada demais. O Cassius está signage enquanto a viagem jurava. O Cassius marca na sua ficha signage. Também não quero ficar mais perto das bordas para não dar as asas. Sei lá. Eu estou no meio ali embaixo do mastro principal. Eu fico bem no meio do... Amarrado no mastro. Eu vou ter certeza. Se eu fosse vocês eu não ficava perto do Cassius. Bem lembrado. Eu vou ficar perto do Bob. Vai que ele voa, tem que alguém que segurar ele, né? Beleza. Eu vou ficar brincando com o bebê. E você fica aí, ele fica... tentando pegar o seu dedo com a ficha signage. Que o que sabe? Só não deixa pegar. E vocês viajam de balão. O destino de vocês que estão aqui, Samburja é a capital, certo? O destino de vocês é... Cadê? Perdi. Rochis Fallen, a capital de Belefeld. Então, em linha reta, que felizmente é o que vocês conseguem fazer, afinal de que vocês estão no balão, é... 1.330 quilômetros. É bastante longe. Vocês conseguem andar quanto aqui? Ó, o Balangoblin consegue andar 160 quilômetros por dia. Quase 10 dias. Quase 10, o que eu falo? Quase 10 dias. Então, vamos andar pra 10 dias, porque ele tenta fazer umas paradas e coisas assim, sabe? A gente precisa do banheiro. Mas você... Mais ou menos uns 10 dias de gelo, tem? A menos que vocês, tipo, coloquem pra fora e façam o último quando estão voando, você tem que parar pra ir no banheiro e coisas assim. É, a gente tem que parar pra dar uma pausa pro Minotauro também, né? Recuperar o... É. Dá uma recuperada. Beleza. Vamos ver se não tem nenhum furacão no caminho. Ah! O quê? Nossa! Dois dias. Três dias. Ó, o terceiro dia tem de fogo, pesando assim, meia neva. Você vê que estão altos, acho que não tem fogão vocês estão voando. É, fogo é mais pra baixo. Seis dias depois, vocês estão sobrevoando mais ou menos essa região aqui. São as montanhas da União Púrpura. A União Púrpura é um reino bárbaro. Tem muitos, tipo, vários pequenos reinos bárbaros que lutam aqui por dominância. Então é tipo, uma espécie de reino dentro do reino. É um lugar bastante selvagem, digamos assim. E elas estão aí, felizes, alegres, satisfatantes, voando de balão. é um dia claro, quase nem manda ver no céu. E vocês estão aí no balão. Fiz de ver, né? Deixa eu colocar uma hora no balão. Acho que melhora a visibilidade. Melhorou? Você colocou alguma coisa? Ah, é que vocês não estão vendo. Peraí. Ah, dá pra... O balão dá pra... Bota uma hora amarela. Amarela. Olha, eu achei o token, mas tá bem pequenininho. Agora parece uma abelhinha. Então vocês estão mais ou menos aqui em cima, voando. Quando vocês estão voando, o céu tá limpo e tal, vocês veem uma coisa, um ponto no céu. a distância. E o ponto parece que está se aproximando de vocês. O Bob pega um binóculo assim, olha pro ponto e fala FUDEU! Eu já tô puxando o arco. Já puxando a lança. Ai, meu nosso Tauron do céu. Olha, eu quero... Se vira, meu filho. Na verdade, ele não te atende porque você tá voando. Ele fala assim, tipo, o quê? Minotauro meu não voa não, cara. Eu não voo aí pra cima te defender, não. Eu tinha organizado, agora eu esqueci que eu fiz isso. A cobertura de Tauron não chega tão longe. Tá sem área. E, cara, vocês veem cada vez mais perto, né? Essa criatura, tipo, ela parece um pontinho, inicialmente, mas quando você fala assim, mano, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E vocês veem ela em seu tamanho total. Ela é gigantesca. What the fuck? Não é o Marroca. Não foi assim que o Goblin perdeu o parente dele? Ou o primo. Oi. Vem perder o Marroca. Oh, shit. Vocês veem um passarinho enorme, cara, tipo. Acha que você passarinho foi com aquelas garras no pano, no balão? É muito óbvio que ele é realmente. Tô hiperventilando. A gente vai ser bom. Fala em colar e você ativa. Eu juro que eu não sei o que fazer nessa situação. Olha, primeiro você reza. Reza, né? É. Ô, Caio, eu não fico sickened, eu fico pior. O que você fica? É um negócio de medo de altura. se estiver acima de três metros, eu fico com menos quatro em jogadas e testes. Beleza. Ah, não, é. É a mesma coisa de sickened, né? Eu acho que é menos dois. Ah. Ah, é a mesma coisa, só que pior. É isso, não. Beleza. Kinako, você é a primeira. Mas eu não sei o que fazer. Ele tá, ele tá vindo, né? Tá vindo. A gente vai descer com o balão, a gente vai continuar. Cara, tipo, vocês percebem que ela é muito mais rápida do que o balão. Muito mais rápida. Tentar fugir, tentar fugir dela com o balão não rola, sabe? Ela é muito mais rápida, tem muita mais vulnerabilidade. Ah, Bob, o que ela está atrás? Ela quer derrubar a gente ou a gente? Provavelmente comida, ela deve estar com fome. Eu olho pra Joanne. É, Joanne, chegou a sua hora. Quem tinha que chegar era a criança, né? É, mas pelo menos a criança a gente pode ganhar dinheiro em cima. Joanne é descartável. A mãe que bicho tá louco. Ela é garganta, cara. Deve ser o maior bicho que vocês ouviram na vida de vocês. Sério. Ela é muito maior que o dragão. Qual que é o tamanho dela? Tá lá na frente. Garganta, mano. Ela é gigantesca. Meu Deus. Eu me fodi. Eu, eu, eu só me seguro, eu vou esperar o que as pessoas vão fazer, porque eu não faço a mínima ideia. Ela tem 10 metros de tamanho entre o bico e a ponta da cauda. 10 metros. Ela deve ser quase do tamanho do balão, então. As asas dela, de ponta a ponta, cara, dá uns 18 metros de ponta a ponta do bairro. Olha, e se a gente trocar de veículo? Quem for lá pulou, quem... Vambora, né? Caio. Exato. Eu tenho duas perguntas. Diga. Tá dando uma estressada com o Stellar. Primeiro, tem nuvens por perto? Não, cara, um dia sem nuvens. Muitas poucas nuvens. Cara, atira e... a gente tá perto das montanhas, né? Sim, sim. A gente tá perto suficiente pra passar pelas montanhas que a sombra da águia apareça no terreno? Alto ou baixo, Stefan? Provavelmente não, mas se rolar bem, alto ou baixo. Dá pra fazer... Dá pra fazer o pássaro rir? Não, não tem. Isso foi muito baixo. Até dá, eu acho, mas é difícil, porque tem penalidade bastante alta por ele sempre. Não sei o que é inteligente. Bem, Kinako, o que você faz no seu turno? Eu passo a minha vez porque eu não sei o que fazer. Calil, sua vez. E você vê aquele pássaro gigante principalmente de vocês? Olha, eu acho que eu só sei que ele tem menos de dois de inteligência, ou, Caio? Oi, desculpa? Ele tem menos de dois de inteligência? Cara, você tem uma loja de nature pra saber? Claro que eu não sei. Deixa eu ver. Nature, nature, nature. Não. Olha, eu posso tentar saber. Eu tenho nature. Não pergunte. Cara, eu só sei que se a fada tivesse vindo aqui, ela poderia estar falando com essa roca. possivelmente. Esse, o episódio de hoje é um patrocínio da roca imóveis. Nossa. Ah, meu Deus. Nossa senhora. Beleza, Calil, o que você faz? Ah, eu acho que eu vou partir por parte que eu sei, né? Beleza, manda bala. Eu vou tentar mirar nas asas. Beleza. Nossa, mas rola abaixo assim, também não ajuda. Deixa eu contar o que eu tô fatificando ele praticamente, né? Cara, e você atira as flechas nela, mas devido à velocidade do balão e tal, você nunca atirou flechas em cima de um balão. Então faz o que você fica praticamente a sua capacidade de que ângulo? De balança, assim, você atira as flechas e elas vão muito longe. Que bom que ela não viu. Cassius, sua vez. Cassius está tremendo, assim, sabe? que eu venho até uma bordinha aqui e entro em full defense. Eu não sei o que fazer. Kishu, sua vez. O meu problema é que ela não está no alcance ainda. Tenta ver se ela tem inteligência. Cara, se isso é uma rocafô, a gente está muito feliz. Primeiro, deixa eu rolar meu teste aqui de nature. Nature. Nossa. Opa. Deve saber alguma coisa. Cara, novamente, onde você morava, lá em Valkária, tinha um druida, um ranger perto de você, chamado Eirin, e ele tinha uma roca aí na companhia. Então, você sabe tudo sobre rocas. Elas são animais, então ela é 132, um animal bom. E tirando o fato pra ela ser forte e causar bastante dano e tal, não é nada demais. Elas são animais mesmo, sabe? Não é nada... Ela só é forte pra cacete. Só é um animal grande e forte. Entendi. Tá, cara, eu vou vir pra cá. Eu acho que é uma... Check. Vou só lembrar aqui. Eu vou vir até aqui. Eu vou gastar uma Swift Action pra assumir a minha forma maligna. E aí eu tenho DR5 mágica. Então, agora não só a minha pele agora tá toda como se eu fosse uma criatura de sombras, mas tipo, eu tô meio... um pouco meio translúcido, sabe? Meio com uma aparência um pouco mais fantasmagórica, com essas coisas mágicas pra me afetar melhor. E eu vou preparar uma... a minha Standard Action pra jogar uma magia quando a roca tiver pelo menos aí uns 35 feet daqui da gente. Beleza. Arsene? Protege o Joane, e o BB? Eu vou até lá e... Sanctuary neles. O cara tá andando cheado do costelo aí. Não sei se eu sou aqui. Caraca. Eu tô aqui também. Sanctuary neles. Beleza. Sanctuary na Joane. Então a Joane tá protegida. Na Joane ou no bebê? Ah, ela tá segurando o bebê. Eu tô torcendo pra que funcione nos dois. Que o bebê seja considerado um objeto, sei lá. Fim, sua vez. Deixa eu ver aqui. Não vai rolar. Eu vou vir até aqui e preparar uma ação pra ela chegar no range também. Canta! Não sei se vai compensar cantar agora. A subir! Sei lá. Vez dela. Beleza, ó. Eu estou no range do Finn, do Cássio, de vocês três. Então eu vou rolar literariamente um de vocês três pra atacar, tá? Os outros estão longe do Cássio, eu não consigo pegar. Você tem que passar do barco e tal. Então vamos lá. Pra ela chegar no 35 eu vou usar um negócio também. Ó, mas... Subiu pra Cássio. Será isso bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Cara, e ela vem com as garras da cima do Cássio, sabe? Tá no alcance do Kisho e do Finn. Parem bater. O que vocês iam fazer? Tá, Caio. Rola um teste de Will pra mim. A CD vai ser... Ah, cadê minha Kisho aqui? Tô com muito... Vai rolar do Easy. Então... Quanto? Desculpa? É, 19. 19. Vou gastar pontinhos da minha friendbook. Cara, eu não passei. O que isso faz? É... Insinuações do Eid. Ela está confusa. Uh... Confuso da magia confusão? É. Enquanto eu estiver me concentrando nela, ela está confusa. Ela... Eu vou rolar aqui o... Cuidado da confusão. Eu vou usar um negócio que eu tenho. Pode bater nela. É, na verdade, eu vou usar isso aqui. 18. Age normalmente. Age normalmente. Age normalmente. Não foi dessa vez. Sabe a pior parte? Não vou até falar o que eu estou pensando que ela vai fazer, mas beleza. Pode bater, Finn. Eu usei isso aí. Cara, destrói ela, cara. Oh, não. O que você fez? Eu usei sua magia. Isso é o cacófono do Skull. Tira ela longe do Cassius. Não usei sua magia. Não usei sua magia. Caramba, essa é forte. Não usei, esse é bom. Nesse é 16. Eu passei. Passei em cima. Pronto. É, falhou. Peraí, peraí. Não, eu passei. Eu tinha roado o seu, mas eu rolei o dado 11. Então eu olhei aqui, mas eu passei. Eu falei, como assim, eu tenho mais 4 com o trabalho de performance. Eu falei, como assim, mas eu fui ralado do fim. Não é da roca. Mas, pelo dado foi. Cara, e ela vem até o Cassius com as garras dela, sabe? Eu estou com puta medo. que ela não vai fazer. Que eu lembro, o flightinho. 29 de pega, Cassius. 29? Isso. Quanto que é o full defense, ele dá mais? Dá mais 4. Então, continua pegando. É, 17 de dano, quanto seu CMB? Meu CMB, peraí. Tem mais 4 também, tá? Por estar em full defense. Essa porra tem um grab automático no ataque. Ah, é a mesma coisa. 21 a C, 21 ao CMB. Então, cara, ela vem com a garra. Enfia as garras na barriga do Cassius. Pega ele. Estef, você consegue cancelar a confusão? Conseguiu até consigo. O problema é que eu gastei meu suscet, eu já tenho que esperar meu próximo turno. Sua vez, Kinnako. Você vê a roca vir, enfiar as garras no Cassius e levantar ele. Isso não dá ataque de oportunidade, nada? Não, porque ela, é a habilidade especial dela, sabe? Quando ela pega, ela consegue fazer desgraça. Será forte pra caramba. Eu vou... Andar até aqui. E vou... Não posso fazer nada, só posso atacar. Vou atacar ela. Não tem algum... Não tem uma corda, alguma coisa assim pra jogar pro Cassius? Corda deve ter do balão. Você consegue desamarrar e jogar pra ele, se você quiser, na sua ação inteira. Eu procuro, então, alguma corda e tento jogar pra ele, se for o caso. Pelo menos ele se segura na corda. Beleza. Então, o Kinnapo pega e joga uma corda pra você, Cassius. Rola reflexos, Cassius, pra pegar essa corda. Meu Deus. Eu sou uma pedra. Acho que eu vou jogar com uma flecha nele, aí eu... Melhor. Vou cair. Ah, eu acho que já foi. Oito. Você tá em pânico, Cassius. Você tem menos quatro ainda nas habilidades. Você tá em pânico. Você nem viu a corda. Ah, eu me sinto aquele troll vindo de... de... Kalil, sua vez. Cassius nunca mais vai subir no balão. Ah, vamos lá. Vou atacar. Nossa, véi, tá triste, véi. Kalil, balão... Você foi atirar assim, você mirou bem. Aí quando você acertar, assim, você tá mirando bem no olho do bicho. O balão dá uma tremida. Você vai longe, sabe? Você tá por cima dela por muita coisa. E a outra, você tem um erro crítico. Joga a Jovem pra confirmar. A maior rockbar que acerta em mim. Né? Karma lá, deixa eu clicar no macro dele não. Sem o... sem o DA. A gente tira na cabeça. Bom. O ataque normal. Aff. Você viu que eu formou um crítico, parabéns. So much blood. You are sick of the for one of the 6 rounds. Ele tá com o enjôo do voo. Você tá enjoado. Você tá sick of the sem atirar. Você tá mirando, você tá forçando a vista pra caralho, assim, sabe? Aí dá aquela sacoalhada e... Sabe quando você levanta muito cedo, você tá deitado, levanta muito rápido, quer deixar pressão? O que aconteceu? Pelo menos você não tá com a de milícia, senão você teria pedido sua arma. Então você tá sick of the por um round. Só marcar na sua ficha. Lembra de você marcar. O round nem vai dar muita coisa, não. Deixa eu marcar o Cassius como sick of the 2 aqui, ó. Cassius, sua vez. Você está, literalmente, nas garras da roca. Cara, sai do grab. E ir pra onde? Pro barco. Pro balão. Eu consigo voltar pro balão com ela me cagando do lado de fora? Ah, eu deixo tentar rolar uma coisa pra segurar no balão. Meu Deus do céu, eu tenho menos 8 de record-bate. Não, fica aí. Nossa. Deixa a gente te acertar com uma corda. Eu vou... Eu consigo bater nela? Consegue? Ah, só me de duas mãos? Uma mão só, né? Consegue. Ah, então vou... Vou dar uma chadada nela. Sempre gritando, sempre gritando. Nossa, eu tô no desespero. Você tem menos 4 aí ainda, né? E menos 2 de tagarrado. Você errou, cara. Caralho, 22? Errou ainda? Cara, a roca, se eu não me engano, era um bicho de 2016. Ele tem menos 6. Menos 4 que tá voando. E menos 2 de tagrapple. Cacete, mano. 20... Ah, meu Deus. Então 20 não pega, basicamente. Essa porra é garganta. Sua vez. Você tá sobre a sombra das asas da águia nesse momento. A águia tá fazendo sombra aqui do barco? Ela tá com a asa em cima de vocês, né? Então sim. Beleza, Caio. Então, eu vou parar minha concentração do E.D. Insinuation. Mas ele dura mais um turno ainda. Beleza. A concentration é mais um turno. Então, já que a sombra dela tá aqui, Shadow Trap. Beleza. E a sombra da asa tá pra prendê-la. Ela cai ou ela tem que descer? Ela pode ficar Hover, mas ela não pode sair do lugar. Tá. Enquanto tiver uma sombra. Vamos ver assim. Basicamente. A gente também não pode sair do lugar. Cara, basicamente, a sombra dela, da asa, prende ela. Agora ela tá voando e sendo presa pela sombra junto com o Warship. Beleza. Então, ela tá entangled. Então, ela só pode dar Hover no lugar se não... Ou cair. Ela só não consegue sair dela. Se ela quiser sair, é sempre uma four-round action. Beleza. Vou durar cinco turnos. Arsene, sua vez. Eu não faço ideia o que fazer. Ah... Ah, vai... E o homem nela? E o homem nela? Beleza. A senhora é feia pra águia. Feio, se conseguir fazer algo, essa é a chance. É, usar aquilo lá agora não vai adiantar. Ela já não pode se mexer. Canta, filha da puta. É. Fala, pessoal. Bora tirar o Cassius dali. Não vamos deixar ele morrer de novo. Tirou a coragem. Ah, tirou a coragem. Vez a águia. O que ela faz? Ataca a criatura mais próxima. Aqui, acho que é o Cassius. O Cassius provavelmente tá na mão dela. Acho que o Cassius porque tá na mão dela, né? Aham. Ela rola 2d20, tá? O rover atrapalha alguma coisa? Ela? Ela pode atacar e ficar dando rover ao mesmo tempo. Deixa eu verificar aqui. Rover é só um fly, eu tenho que fazer teste fly só. Pra não cair. se não me engano. Tipo, o Will Woman vai ativar no próximo roll 20 que ela fizer. Beleza, já te falo aqui. Vamos começar no rover. Ah, fly, tá. Ó, a rover é DC 15 de fly. É alguma ação específica? A rover? Eu acho que é uma ação... Move no máximo. Eu acho que é. É, eu tenho que falar fly, basicamente. Deixa eu ver quanto tem fly. Provavelmente não precisa rolar. Não, preciso, eu tenho 15, eu tenho 5, eu tenho 7 de fly. 7 mais 8, dá 15, passei, passei. Ela não vai rolar, tem que ter rolar 2 vezes? É verdade, é verdade. Porém, eu tenho 7, eu consegui 14, então, o que acontece quando eu falo no rover, que eu vou subir o cara aqui, ela cai? É isso? É possível. Não sei se ela cai automaticamente ou se ela vai baixando, depende também do quanto que ela falhou, eu acho, né? Eu acho que é isso, basicamente. É o que ela não possa voltar depois, mas... Então, cara, ela basicamente começa a descer, ela tenta, voltando no ar, ela tá presa, não consegue, começa a descer com o Cassius. Então, ela tá, provavelmente embaixo do, do balão. Uf, 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 agora, sabe? Mas ela não tava presa. Tá, mas pera, o Cassius foi pra debaixo do balão. Como funciona? A questão da ela tá presa, exatamente. Eu acho que eu tava presa, ela não podia se mexer, mas ela podia cair, se eu não tinha entendido. Mas ela não se tá presa na sombra? Aí vai depender mais do Caio, porque a ideia é que, assim, tipo, se tem uma sombra, a sombra tá prendendo ela, ela não pode sair do lugar, a criatura. Até máximo de 5 feet. Né? Cada turno, ela pode fazer um save and throw pra tentar sair do, do efeito. Uma criatura voadora, só pode dar hover no lugar onde ela tá, ou cair enquanto tiver entangled pelo, pelo Shadow Trap. Se ela cair, ela perde a ligação da sombra, provavelmente. Se ela descer, ela perde a sombra. Então, o que acontece, ela desce um pouco, mas ela ainda tá em cima, basicamente. Mas ela vai perder o turno dela. Vamos dizer isso. Eu não consigo fazer nada. A sombra dela ainda tá pegando do barco ou não? Tá, porque ela não pode sair daí. Ela tem, ela desceu, um pouco, ela tá muito na espécie do barco do que ela tava antes. Mas ela ainda tá pegando o barco. O Bob não pode atropelar ela, não? O barco tá junto com ela, né? Tá sendo arrastada a sombra dela junto. É, se ela tá junta, se o barco descer, ela é obrigada a descer? Atualmente, sim. A gente pode pedir pro Bob virar o balão e pegar, tipo, pegar a boca por baixo. É isso que eu ia falar, e ele começar a descer pra levar ela pro chão, né? Por que que a gente tá voando? Atualmente, imagina que ela tá colada aqui no barco, por causa da sombra do... Então, eu vou falar pro... pro Bob virar, né? Pra ela ficar bem embaixo, pra ele começar a descer, pra aproveitar que ela tá grudada. Tá, mas quanto tempo a gente leva pra descer o barco? Então... Mas é melhor cair de uma altura... Não sei, quanto que leva o tempo, Caio? Ah, vai levar mais um minuto pra ele chegar no chão. Olha, é mais fácil virar o barco e botar ela dentro do... do barco, que tipo, ela não vai poder sair do lugar. Se a gente tacar uma ração na cara dela, não dá certo? Ah, agora acho que não mais. Ração de sumido. Então, eu vou falar... Eu vou falar pro Bob virar o barco. E... Eu posso esperar ele virar e depois tentar pegar o Cassius? No final do turno, ele tenta virar. Você pode esperar o turno a vida depois do turno. Eu vou esperar, hein? É, eu vou esperar, então. Ela tá com o boi enlatado na boca. Ah, beleza. Calil, sua vez. A gente tem agora um pouco de destreza também, né? Tem que menos se ar. Sim. Aham. Vamos ver que eu consigo aqui, porque tá triste. Ah, mas agora tem o bônus do Pustela, mas três e essa. É três. É que eu não coloquei o bônus ainda. Eu só rolei o dado. Tem mais três do Pustela e eu tenho menos quatro. Então, você acertou os dois. Eu faço destreza, então menos dois de ser af. Isso, isso. Acertou os dois. Então, você crava duas flechas no corpo da Roca, nas asas dela. Puff, puff. Cassius. O dano que eu tô contando, o Bardo? Não é verdade, não. Outro Bardo. Tem mais três em cada flecha. Não vai ser mais... É, vai ser mais seis, o dano. Foi um belo dano. Olha aí que eu acho que eu somei, hoje de lhe. Agora foi. Cassius, sua vez. Você se sente encorajado pelas palavras do Finto. O Bless, o Bless tá valendo? O Bless, eu acho que não. Não, ninguém. só o Bardo. O Bardo agora dá três, não é mais dois. Ah, sim. Sim. Eu vou, quem tá acertando, ela começou a sacudir o machado pra lá e pra cá. Manda bala. Você acertou? Tá contando bônus do Bardo aí já? Pior que tá. Dá um nome de dano. Nossa, dá uma batida na asa dela, ela grita de dor. Que show. Ô, Caio, quando que o Bob vai mudar a posição do Bardo? Quando acabar o turno, basicamente. Tá. Eu vou... E aí eu vou rolar pra vocês conseguirem o chat rolar, mas é a ideia. Vou rolar um Professional Sailor, não sei. Professional Air Sailor. Tá, vou... colocar mais penalidade nela, vou dar um Infect Pain nela. Beleza, tem que colar o Hill, né? Isso, CD 18. Passei. Tá, ela tem menos quatro em ataque, skills e abilities por uma rodada. Não em saves, né? Tá. Saves não. Arsene, sua vez. A Roca tá fugindo de dor e tal. Então, uma outra coisa, então. Doom nela. O que você faz? Ela fica cheia aqui, só um negócio no teste. É... Foi... Will? Will, Will. Passa aí. Passa aí. Não sei também. 23, passa. Quanto? 23, passa, né? Fácil. É que eu tô... Eu tô jogando outro jogo, que lá tem nível 12, sabe? No jogo inteiro. Não, nosso maior save aqui vai ser no máximo 18. Estourando. Beleza. Fim. Eu tô jogando o seu bônus aí, já? Já. E você enfia o espeto no passarinho. Falei... Aaaaaaah! Rúgio de dor. Vez dela. Primeiramente, eu manter o grapple, tá? Se não, eu solto o minotauro. Se ele soltar o minotauro, ele quer bater. Tá. 41 de grab. Imagina que eu consigo te manter, né? Passos. Tem nem discussão. Eu preciso responder? Não. Cara, você percebe uma coisa. Ela poderia estar te apertando pra te matar. esse dano. Ela acertou o grab. Quando ela acertou o grab, você começou a dar um traumáticamente no ataque. Ela não tá fazendo isso. Ela não tá tentando te matar. Eu começo a me... Se ela ficar na useada, ela vai soltar ele, não vai? Sim. Eu começo a me sacudir e gritar, falando que ela vai me levar pros filhotes. Ela não tem uma sensação padrão na useada, então ela vai acabar tendo soltar. E eu acho que... Qual é o DC da sombra? A CD é... 19. Passei. Cara, ela... 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 Solta. Solta-se da sombra. A sombra da volta normal. Ela não gasta a sombra pra manter o grapp? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ou ela matei o grapp ou ela sai da sombra. É verdade. Então, eu acho que eu soltei o Cassius. Fala que ele cai no barco, por favor. Fugir pra ela é mais importante do que ficar presa. Bom, eu guardei minha ação, qualquer coisa eu me taco com a corda e pego o Cassius. E vocês me sobem. Cassius, tenta rolar um reflexo pra se segurar ali. Cara, ele tá com menos 30 de penalidade. Senão aqui na coita tem que fazer uma coisa heróica. É... É... É ótimo! É... Pelo desespero. Assim que a roca solta ele, ele... se encolhe, assim, sabe? Iiiiii... É... Eu posso... evitar problemas piores? Até... Ações heróicas piores? Diga! Feather Fall! Cassius, você começa a cair devagarinho com uma... numa. Eu me amarro na corda e pulo pra pegar o Cassius. Beleza. Ele ainda cai 60 metros por segundo. Ele cai rápido ainda. Mas ele não toma dano. Não, eu vou fazer o... coisa pra ele fazer de novo o teste. Cadê? Cadê? Ah, pera, verdade, verdade, eu quero ter um bardo pra isso. Ai, cadê? O quê? Eu não sei se vai. Beleza, o Finn para de cantar, para de inspirar. Fala qual a sua frase de efeito, se você me finalizar ali. Boa pergunta. Não... Não morra. Cassius! Não cai. Segura! Que desesperado, tá ligado? Correndo, assim, tipo... Eu imaginei que passar o Ori gritando, assim. Acabou a bad performance, Quando ele faz isso, Uff, sinceramente. Mas Cassius, fala de novo. Não dura alguma? Eu acho que eu tenho isso aí. E você se segura no barco, cara? Glória, senhora, eu não precisei pular. Muito obrigado por rebobinar a fita. Cara, você ia cair. Você sentia que ia cair. Olha, você olhou para o negócio, aí você se encolheu, você estava morrendo de medo, sabe? Você não quer ficar aí no barco, você não quer ir para o chão. O chão é mais seguro. Aí o Finn grita, não, Cassius, você segura! A gente precisa sentir aquele calor, sabe? Aquele batimento cardíaco forte. Tuf, tutu, tutu, sabe? Entra em quebra-lenta, tudo em quebra-lenta. Você vê o pessoal gritando, você vai querer que estou ganhando uma corda, tentando te amarrar. Você acende a mão. E a mão que subiu no barco. Você está pendurado no barco, sabe? No momento. Cassius, volte! É... Ele consegue subir sozinho ou é melhor ajudar, Caio? Ele vai ter que colocar um climb para subir sozinho, você pode ajudar ele no climb. É melhor ajudar. Eu vou lá, eu vou, eu me amarro na corda, né, para caso ocorra alguma coisa e vou lá ajudar ele. Beleza, você tem quanto em climb? Que nada, você fala, você passa prontamente, eu só dou mais dois para ele. Eu não vou ajudar, que se eu segurar a corda, a corda fica broken, não vai dar certo. Sua vez, calil. Eu tenho quinze de climb. Eu vou sair dessa nova. Tenta sair, pega uma... Você consegue, bicho boa, tem 3D, aí você consegue acertar o bicho sem poder. Não tem mais bônus do bardo, tá? Não sei se você tirou já. Eu nem tinha colocado. Beleza. Se você acerta, causa esse dano aqui. Bola o dano. Cassius, sua vez. Eu vou tentar subir. Paula, climb e você bônus de mais vezes aqui, Naco. É fácil assim, os testes aí. Tem coisinha para segurar a mão e tal. Vamos ver. Vai, vai, eu vou subir. Com o bônus da Kinnaco, você passou. Achava que eu ia ter que gritar de novo, porra. É porque eu tenho, eu tenho menos 2 de climb por causa da armadura ainda. Pelo menos é só menos 2 por enquanto. Eu vou amarrar o Cassius agora na corda, só para ter certeza. E você sobe aí no barco, Cassius, você ainda tem a sensação padrão. Tem a sensação de movimento. Eu vou... mete um machado nessa infeliz. Eu consigo dar um passo de ajuste e bater nela? Consegue. Então, vou fazer isso. Vou dar um passo para frente, virar para ela e falar OK. Mas, cara, você está muito nervoso ainda, do que aconteceu. Você errou. Sua vez. Se eu der um press de ajuste aqui, ela me ataca? Ajuste não, ajuste à vontade. Eu estou muito perto dela, jogar uma magia aqui acho que pode ser problemático. É, ela vai te dar um ataque de oportunidade provavelmente se acessar uma magia. Mesmo que eu tentar sair, acho que eu também ainda fico no alcance dela. vou tirar um light crossbow aqui e vou tentar acertar ela. Beleza. Ainda já tem continuidade, tá? Atacar com essa distância. É verdade, ataca a distância. Então... Ah, eu passo. Se não, qualquer coisa aqui eu vou me foder. Sua vez. Arsene. Entre full defense, se quiser fazer alguma coisa. Pode ser. Full defense. Ah... Eu consigo preparar sanctuary? Deixar pro... sanctuary preparado, Caio? Você vai gastar? Não consegue. Preparar é uma opção padrão. Então, tipo, se eu ver que ela vai atacar alguém ou caça sanctuary na pessoa? Você tem que falar a pessoa. Ou pelo menos um grupo de pessoas específico, sabe? A pessoa é muito... Esse grupo de pessoas aqui. Esses três aí. É. Ok. Só uma dúvida. Qual que é o range dela? Se eu ficar... aqui, ela me pega? Cara, o range dela é... acho que 15 hits. É até aqui. Nossa, ela pega até o infinito. É, ela é grande. É bem grande. Ela consegue dar taxa de oportunidade numa ação preparada? Consegue. Finalmente. Ah, fuck that shit. Eu dou santuário em mim primeiro. Enfim, de sua vez. Vamos lá. Bom, pessoal, agora nós estamos com força total. Vamos acabar com essa roca. Nós já enfrentamos dragões e mantícolas. A gente já está junto há um bom tempo. Eu já considero vocês como uma família. Então, como toda família tem suas cores, vamos mostrar a nossa para essa roca e para todo mundo enfrentar todos os desafios que tiveram em nossa frente. vamos derrotar todos que quiserem causar problema a essas terras. Eu pego, desenrolo, tiro um desenrolo pano que está na lança e levanto a lança e ativo o Inspirar Coragem e eu mostro a bandeira, Kai. Você desenha uma bandeira com o limite deixada pelo fim? Oh, eu quero desenho depois. Ah, então. Ele está em processo. isso dá mais quanto? Mais quatro agora? Agora mais quatro. Caramba. Mais quatro de bônus em vez de mais três. Vez da roca. Aí sim. Aí sim. Eu vou atacar um dos caras no meu alcance. O Calil está no meu alcance? O Calil não está. Então um dos quatro aqui, beleza? Então eu vou rolar aqui. Se cair por um acaso o Calil ou o Arsian eu vou embora. Kinako é Kinako. Então Kinako Nimb sorriu pra você. Será isso bom? E você vê aquelas garras indo na sua direção. Eu sou amiga de Nimb. Por isso que ele sorriu. Beleza. Eu te causei 16 de dano e te peguei com as minhas garras. Oh. Eu não posso... Oi? Eu não posso usar aquele meu negócio de tentar evitar o dano lá meu poderzinho. Como se faz? Não é se pode? Vai, vai lá, Naruto. Pera aí. Pera aí que eu não lembro como é que funciona. Deixa eu ler. E só sei que eu... Eu posso... Eu movo um feat em qualquer direção deixando um tronco de madeira pra trás do meu lugar. Ao fazer isso eu ganho um bônus de esquiva no CA igual ao modificador de carisma. Beleza. É isso. É um constante de carisma. Eu acho que não é suficiente. Nem preciso é. Mais quatro, não, né? Cara, ela tem duas garras muito poderosas, sabe? Tipo, você faz isso uma pós pra cá. Ela tem duas garras. Uma garrafa pega o seu tronco de madeira e outra garrafa pega você. Então é 17 de dano. Ela te prende. E com a minha ação de movimento eu dou no pé. Caio. Pera aí, Caio. Eu tô amado. Caio. Seja incinável. Diga. Mas é save throw? Isso não é save throw, isso não ajuda nesse caso. Ah, não. É outra coisa, desculpa aí. É isso aqui. Lebrei de comando. Uuuh, rapaz! Não, lebrei de comando. Isso funciona. Caralho. Isso funciona. Ainda bem que eu aumentei esse skill hoje. Caramba, Fim salvando o dia. Caralho. Né? Bônus de duas vezes você quer ser bônus de mais 10? Caralho! Verdade, você recebe mais 10. Fala isso que eu que acho. Eu só não tô achando. Eu não tô achando. Por quê? Deixa que tá com o wall aí. Achei. Eu tô pedindo que você deve ter mais, que provavelmente é outra coisa. Provavelmente você deve ter mais. É... 26. 26. Deixa eu ver quanto que é o meu bagulho aqui. Tem mais 10 ali, né? 36, vou porra. 36. Eu tô amarrado na corda. Se eu for, vai todo mundo junto, caralho. É, ele arrebenta a corda se ele precisar, mas... Cara, ela vai cagar em você, assim... Você... O Jukageboshi no Jitsu, pro lado. Tchuf. Ao fazer isso, você aumenta suas C-A em 2. Suas C-MD também. Suas Bônus aumenta em 2, certo? Em 4. Em 4? Ah, é verdade, em 4. Por conta disso que você passou. Porque você não teria passado no teste. Eu não seria bom se você tinha Bônus do Fim. Ela vai cagar em você, assim... Esse bicho é forte. Te agarra. E o Fim grita. O que você grita pra ela, Fim? Kinako! Rola pra trás! Eu rolo. Eu rolo pra trás, cara. E a... Você sente, sabe? Ela prendendo você por uns instantes. Você tinha aquela pressão, sabe? Na sua pele. Você escorrega por dentro da garra dela e sai. Ela tá muito puta, esse bicho. Tá muito puta. Eu acho que eu vou sair de perto dessa roca. E ele voa, porque se ele não voar, ele tem que fazer hover. Então ele voa um pouco. Então ela vai tomar ataque de oportunidade? Pode bater. Não, ele vai pegar o Goblin agora, fodeu. Isso aqui é uma... O que que é ataque de oportunidade? Normal. Não é uma só língua. Ah, não? Então... Alguém sabe o que o Pilates falou? Jesus! Olá! Ó! 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 Ah, não! Meu Deus. Se confirmasse, seria legal. Isso é lindo. Você teria matado. Se confirmasse, eu acho. Não, não teria. Eu recebi muito pouco. Kinako, sua vez. Você acabou de fugir das garras da roca. Eu vou dar dois ataques. E se eu acertar o segundo, eu dobro o dano por causa do meu negócio que eu ganhei. Beleza. Tem um bônus de mais quatro do bardo, tá? Ah, você tá criando com arco? Tá. Acertei o segundo. O segundo é o dano dobrado. Não acertei, né? 27. Você tá criando bônus do bardo já ou não? Peraí. Acho que tava. É mais forte agora. Tá. Tá mais três só. Tá contando, mas tá mais... Vai ter que criar um outro bônus aí de flag. Você acertou só o segundo, então. Primeiro, você não acertou. Tá, mas é o segundo, eu dobro o dano, então. Que habilidade que é essa? Você sabe o nome? É, peraí que eu já te falo. É, é o... Não, é que não, é que volte. É porque, na verdade, eu ganhei um negócio que eu posso pegar uma habilidade de mão. Eu já te falo o nome aqui. É um style strike. Um style strike, isso eu não conheço. É porque é do ninja no quinto nível. Gente, onde eu já notei essa desgraça? Style strike. É do Unchained, do Monkey Unchained. Beleza, então você, tipo, assistiu com uma flecha no rabo do bicho. Passa três danos. Calil, sua vez. Eu mandei o texto aí no... No rouvinho. No negócio. Ela não dá um ataque de oportunidade de costa, né? Não existe isso. Não existe lado. Tem D&D. Então ela dá. Mas ela já... Espera, ela já... Tá um passo pra trás. É que a Kinako tá atrás. Eu não sei se aqui eu ainda fico e aqui tem um pilar. Você consegue ficar no pilar. Ok. E na frente do Arsene? Aqui não dá? Ah, não. Eu fico aqui um pouquinho mais longe. Tá bom. Mas ela dá até mais verdade aí, viu? Só pra te avisar. Ah, mas pra lá também vai dar? Ah, entendi. Então eu bato em você. É, tudo bem. Ela tem que colocar os bônus do costela aí. É... 20 de dano, tá? Ela tem cover por causa desse negócio aqui? Não, porque eu tô botando aqui. Minha que tem Kinako, né? Então tem cover. Então não vou depender de dano. Você tem cover. Boa. Tercei mais 4 de acerto e dano. De nada, viu? Sou pequena, mas eu dei cover. Deu 29 total, Junkai. Basicamente, o Style Strike... É que... Pro monge, quando ele faz um Flurry of Blows, um dos ataques vira um Style Strike. Então, é um ataque normal, só que tem um efeito adicional, dependendo de qual que ele escolheu. Você lembra qual que você escolheu? O segundo. Pode falar o segundo. É. É o Album Smash? É o... É o... Não, é o segundo ataque. Você usou o... Hammer Blow! Hammer alguma coisa. Hammer Blow! Hammer Blow! Beleza. Mas você acerta aí um tiro nele. Tuff... São dois tiros, na verdade, né? Você tacou duas vezes. Você passa bastante dano. Cara, ela tá muito machucada. Ela tá na pixel life. Cassius, sua vez. Eu... Eu... Eu consigo chegar perto dela pra atacar? Consegue. Vou ver se dá uma ataque de oportunidade, mas consegue. Olha, o Album vai ser agarrado, hein? É, então. Ela ocupa todo esse espaço aqui, cara? Sim, é 4x4. Eu vou... Então... Deixa eu ver se eu tenho uma magia aqui. É, eu tenho... Uma... Aquela que... Que as... Que ficou uma arma voando em volta de mim. Esse, vou usar isso. Então você queria uma arma que ficou em volta de você? Que era um machado? Uma arma de força. Aí... Eu... Ela fica voando e me dá a C. Só que aí, quando eu quiser, eu ataco com ela. Beleza. E vai sair daí, né? Só não consegue fazer isso nesse turno, eu acho. Essa magia, acho que é uma ação padrão pra conjurar, né? Acho, não fala nada aí. Deixa eu verificar aqui. Redding não é ponto. Mas de estranho. É, uma ação padrão. Você conjurou, é isso aí. Então tem as armas que ficou em volta de você. Você não consegue atacar com elas agora, porque... Atacar é uma ação padrão também, né? É, esse é um de action que ingressa a weapon e throw. A gente não tem armas que ficou em volta de você, basicamente. Ah, então beleza. Dá um passo pra cima ou sai daí. Sua vez. O bicho tá bastante machucado. Médico e saio! A melhor coisa. Cara, então... Sai em projetos mágicos da sua mão, assim. Tchum... Vum de uma criatura. Muda a câmera. Em vez de mostrar em primeira pessoa, você lutando, mostra basicamente um warship gigantesco lá fora. E o passarinho voando em volta dele. E uma coisa explica no passarinho. Ele grita de dor com um ataque. E, tipo, grita de dor assim e perde completamente o voo. Ele fica consciente que começa a cair. Rodopeia em direção ao chão, sabe? Atravessa as nuvens. E você ouve um barulho... PUM! Lá embaixo. Espero que não tenha ninguém lá embaixo. Droga, nem pra gente ficar cajando. Lute! Todo mundo bem? Ai... Acho que sim. Cassius, você tá bem? Eu vou até o mastro do meio, me seguro. Respiro fundo. E solto um grito de desespero, só pra terminar de... Eu odeio me mutar. Eu me concentro. Daquela minha forma lá, toda negra. Tô tipo, meio furioso assim. Mas eu me concentro assim, me acalmando. E a sombra... Retrai, assim. Fica só aquele... Aquela criatura monstruosa. Da minha sombra fora de mim. Bom trabalho, Finn. Você salvou o Kinako e o Cassius. Acho que é isso. Só tava fazendo o meu trabalho. Muito obrigado. O importante é que todo mundo saiu bem. Muito obrigada aí por ajudar. Foram inspiradoras. E que bandeira é essa? Bom, a gente tá um tempo junto. E sinceramente, eu realmente gostei de estar com vocês. Vocês são pessoas que eu com certeza confiaria a minha vida. Então, como uma segunda família e como toda família, todos têm uma bandeira, alguma coisa assim, eu pensei em fazer uma pra gente. Eu pensei que inteiramente toda família tem uma bandeira. Família importante. Todo grupo. Um brasão. Ele quis dizer um brasão. Sim, 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 sim. Exato, exato. Então, eu pensei nisso. Cadê a imagem? É, então. Na verdade, tem uma base, mas... A imagem, imagem mesmo, ainda não tem. Porque certas pessoas querem ser ocupado. Que foi o Fox. Ah, tá, minha ocupada esse mês. Aí não rolou. Mas, só caiu. Cadê aquela que você mandou? Acho que você não vai ter, né? Mas, eu não tenho. Talvez seja no Facebook em algum lugar. Bizarro. Ah, eu acho que. O Bob vem. Olha aqui pra baixo. Olha pra aquele buraco nas nuvens criados pela roca caindo e falou. Eu acho que foi ela que matou o primo Carlos. E fala como se nada tivesse acontecido, né? Tipo... Bem, ainda bem que ela não pegou nenhum de vocês. Se não, bem, teríamos uma pessoa menos no balão. Mas, provavelmente, seriam ido atrás. Se é que isso é possível. É mais fácil pegar outra pessoa em outra cidade. Igual ao seu primo. Você pegou outro primo em outra cidade? Ah, eu peguei alguns viajantes. Parece bastante mais fortes que meu primo, aparentemente. Derrotaram um dragão? Derrotaram uma roca? Justo. Então, né? Basicamente, é isso aqui. Não é bem essa imagem. Mas é a imagem da mantícora que a gente derrotou lá na primeira caverna e tal. E vocês descem. Descem. A gente não vai fazer o desenho certo. Adoro. Tipo, eu tinha planejado pegar um de vocês com a roca, levar até o ninho dela cheio de bebezinho roca, mas eles mataram a roca. Então, isso é uma coisa que aconteceu que eu planejava. Que bom, Caio. Que bom. Eu fico feliz que a gente... Eu sabia que ele tinha um homem vivo. Eles frustraram o meu plano. Aqui, ó. Aqui era o mapa do ninho dos bebezinhos roca. E vão todos passar fome. É, vão morrer, né? Morreram. Eles acabaram de matar quatro passarinhos inocentes. A gente ganha um XP também. Ah, mas também a mãe dele começou a buscar carne moída? A próxima vez que eu andar de barco, eu vou andar com uns 10 goblins na minha volta. Caio. É mais fácil. Se a mãe deles caísse no ninho deles, ela seria comida deles? Acho que não. Não sei. Mas não sei se passarinho faz isso. Acho que não. Espero que não. Eu acredito nos passarinhos. O papagaio faz umas coisas bem estranhas. Pelo menos tem fama. Tucano come passarinho. Ah, mas o Cíliat vai comer a minha mãe. Acho que não. Talvez se a espécie não passem muita fome, né, mas... Se eu achar esses periquitos aí, nós vamos fazer frango deles. Olha, é um frango bem grande. Ah, bem porra. Pega pra criar a questão. Também. Dá pra ter... Roca de animal contênio. E... Vocês... Não dá pra deixar ele no ombro, nem quero. Continua seguindo o caminho de vocês. E passam-se mais alguns dias aí, né. Boa porra. Roca dá muito loot bom. Não necessariamente. Ah, ia ter o ninho dela. Dependendo do que ela... Do que ela conseguiu de comida lá, não sei. Não sei quantos... Quantos outros aventureiros ela só pegou. Ia ser o resto dos aventureiros que vocês iam encontrar, basicamente. Eu não... Eu acho que ia ter metade de um goblin lá. Quer dizer, pelo menos loot. Vocês iam encontrar só a... A cabecinha de goblin galoeiro, sabe? Só a... Ah, chapéuzinho. Mas passam-se os dias E vocês finalmente chegam até Ou a cidade De... Rostfallen. Rostfallen. Então vocês vão voando até aqui E chegam até Rostfallen. Vocês estão sobrevoando a cidade Tipo... É uma cidade Maior do que São Búrgia capital Dobro do tamanho, pelo menos E... Ahn... Era extremamente hordeira Vários e vários castelos Várias e várias mansões De famílias nobres As ruas bem organizadas Patrulhadas por pessoas De... Institutos de cavaleiros e tal Parece um local Bastante hordeiro De maneira geral Vocês querem parar em algum lugar específico? Finn, sua família tem um castelo aqui Na cidade Um pequeno castelo Uhum... Ahn... Pessoal A gente tem lugar pra ficar aqui Só... Vem comigo Ok, Finn Nos guia aqui Ok Eu acho melhor primeiro A gente cuidar da criança, né? É... Se você souber onde fica A casa dela E... Puder nos levar até lá A gente já resolveria esse problema É, meu vizinho Vão lá Você sabe, com certeza Tipo, a casa dele É um pouco afastada da cidade Não muito, sabe? Só um pouco Ela fica meio que nos ermos Assim, saiu Na parte mais exterior É um castelo Um pouco maior que o de vocês As posses da família Ficam mais enormes Que a cidade dos cavaleiros Da ordem da luz Mas vocês têm um castelo aqui também Onde mora a sua mãe A sua irmã E tal Seu... Seu... Cavalo passando A parte mais indetrada Da família Pra mim fica enorme Mas a parte menos militar Fica lá E vocês vão De balão Até a Green Hill Manor Eles vão sobreviver na cidade As crianças apontam assim Veja mãe O balão Sabe? Tipo E vocês chegam No castelo Green Hill O castelo Da família Green Hill Ele fica basicamente Numa coluna verde A gente É claro E o... O balão para A... Uma parte mais reta Que fica Mais um quilômetro De cima do castelo Sabe? E... Assim que o balão Se aproxima do castelo Você vê alguns soldados Da família Montados a cavalo Já se aproximando De vocês Sabe? Correndo só o balão O balão pousa Depois de vários dias Voando O Cassius Se sente novamente Ligado com o chão Tá melhor, Cassius? Agora... Agora deixou Muito melhor A propósito Muito obrigado Pelo... Pelo... Pelo que foi feito No balão Fique tranquilo Mas sei lá Você gostou de voar É gostoso Vai Mó visão Assim Mó vista Do jeito que você fala Voar e vomita Né? Eu tento nunca mais Entrar em um... Em uma máquina Tão horrível Droga Tava pensando A gente juntar As finanças Pra comprar um Pra gente Comediante Então Esperando os cavaleiros Chegarem E eles chegam Próximo de você Assim Eles chegam Meio ariscos Olhando pro balão Assim, sabe? Chegam Vindo dos cavaleiros Grita Quem são vocês? E o que fazem Com esta coisa Voadora em minhas terras? Nas terras varões Quer dizer Não nas minhas Eu sou Thin Silvering Eu vim ver O Barão Greenhill Você aparece Assim Você conhece Você provavelmente Deve várias Várias festas Aqui nessa família E tal Eles te conhecem De vista Assim Ah Lorde Lorde Thin Você deseja Uma audiência Com 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 O Lorde Greenhill Sim Por favor E esses senhores Os acompanham Eles olham pro Boblin Especialmente ele É Eu posso ficar aqui Não tem problema Eu não gosto muito De castelos Ah, tudo bem A gente quer precisar Do bom Com mais alguma coisa Talvez Teoricamente Talvez Vocês possam estar Viajando com ele Não sei Se espagarem ele Parece bom Aguenta aí A gente já volta Cassius aprova Depois dessa roca Nem eu quero Voar de balão Vocês se importam Se eu parasse Numa estalagem Na cidade Vocês podem procurar Depois Não, tudo bem Vai na estalagem Tal É espada de caminha Pode ser Pode ser É um bom lugar Encontrei lá E eu O balão De voando No momento Vocês saem do balão Veio ele saindo Eu sei dar tchauzinho Pra vocês Adeus Esperem que eu não tenho A roca do caminho Adeus não Né, fi Até daqui a pouco Beleza Algum de vocês Tendo agir no billet É hora de falar Eu acho que eu tenho Eu vou dar uma conferida aqui Eu não garanto nada Porque eu sou meio isolado Do mundo Eu tenho Eu acho que eu já conheço Então não sei Eu só precisa rolar Eu tenho Eu também tenho Você sabe Não Pode enrolar Eu sei alguma coisa O cara falou Releza Ué Por que que o meu Foi relish Arsene Você sabe Que a família Tem uma Longa tradição Dentro da Ordem da Luz Então Vários dos Filhos preeminentes Da família E tal Fazem parte da Ordem da Luz Finaco Você sabe Que este nobre Ele tinha Três filhos Ele teve Três filhos Duas filhas Uma delas É a Fabienne Que vocês já conhecem Que é a mãe do garoto A outra É uma outra mulher Uma outra mulher Bastante bonita Conhecida como Conhecida como Lorena E um garoto Conhecido como Roger Porém Você sabe Que o Roger morreu Não faz muito tempo Faz alguns anos O filho dele morreu Deixa eu ver O que mais rolou Aqui Kisho E Kassio Vocês falaram bem Vocês sabem Que a causa Da morte Do filho dele Foi o ataque Da tormenta A Norm A Cidade de Desenvolvimento da Luz E teve um grande Grande ataque Da tormenta Os demônios Se filtraram Na cidade Com parasitas Tomaram Boa parte Da juventude local E o filho dele Foi um dos jovens Dominados E acabou morrendo No ataque O filho dele Que morreu Foi desenvolvimento Da tormenta Basicamente E morreu No meio desse ataque E você Quem mais Sobrou Você Fim Sabe outra coisa Importante A filha dele A outra filha dele Ele tem duas filhas A Lorena E a Fabienne A Lorena Ela é cega Atualmente Ela perdeu a visão Num ataque enorme Tanto é que as pessoas Que aqui De Rochas Falem Se referem As duas filhas Deles Como a Bela E a cega Bela Sendo a Fabienne E a cega Sendo a Lorena Simpáticos E você conhece ela Desde criança Sabe Vocês brincavam juntos Ela não era cega Quando era criança Ela ficou cega Sei lá Cinco anos atrás Seis anos atrás Quando teve O ataque enorme Ai A gente Vem deixar um bicho Da tormenta Aqui com eles Ai que legal Pelo menos uma delas Não vai agir Agora gente Agora a gente já sabe Onde a outra Arrumou esse bicho Ai ai Vamo lá Como vocês vão adentrando O castelo O principal do castelo É um solo bastante grande Sabe Pra fazer grandes festas E reuniões O fim Tipo Fazer vários casamentos Batizados Justos aqui É bastante comum Ter festas aqui Nesse local Eles estão montando Ali em festeira Eram pelo menos E são levados Até O quarto do barão É um quarto simples Com uma cama de dorcel Vazia A esposa dele morreu Há alguns anos Morreu Por causa dos naturais Então você sabe Pelo menos E ele tá lá Bem vestido E recebe vocês Eles trouxeram O neto do barão Com a ama Ou deixaram lá Não Trouxemos junto Mas ela tá meio que De fundo Opa Muito obrigado Ao Kami O Zilini Pro host Muito obrigado Valeu mesmo De coração 102 espectadores Nossa Muito obrigado Nem acredito Muito obrigado Valeu aí Valeu mesmo Muito obrigado Olá Muito obrigado Pelo gang Valeu aí Valeu mesmo Muito obrigado A gente tá jogando Tormenta Um personagem RPG Uma jogada do Brasil E estamos jogando Aqui no momento Estamos em Bielefeld Que é a capital Dos cavaleiros E o pessoal Tá indo No encontro Barão Muito obrigado Pelo gang Valeu mesmo Valeu mesmo De coração Valeu mesmo E vamos continuar Valeu mesmo Pessoal E vocês então Vão em direção A corte do barão Não do barão não Do Lord Não é um barão E é um quarto simples Uma cama de dorcel Não é muito luxuoso Mas digamos assim É um quarto de um De um homem Que é acostumado Com guerra Militar Então é um quarto Com poucos luxos Apesar de ele ter posses Pra ter luxos do quarto Ele não tem E lá Vocês encontram O Lord Greenhill Aquela batida Assim A Ama Foi com a gente Ela tá com vocês No corredor Assim Com a criança no colo Sabe Vocês batem na porta Ele atende Ele olha pra vocês Assim Ele olha pro Finn Abre um sorriso Finn Como você está Meu garoto Vai até você E te dar um abraço Senhor Greenhill Quanto tempo Como está Bem Vivendo E você O que traz você E seus companheiros De viagem Até meu castelo Bom A gente tem Assuntos a tratar aqui Principalmente com o senhor Não sei se Sua filha Te enviou Ela tinha mandado Uma carta por mim Né Caio Sim sim Ah Eu tenho Notícias Sua filha Fabienne Ah Como ela está Como está Ela e o esposo dela Faz tempo que eu não tenho Notícias deles É Bom É Eles estão Eles estão bem Assim Em particular Mas Ela precisa de uma ajuda Sua Eu tinha pedido Pra ela fazer uma carta Na Caio Isso Isso Eu vou entregar a carta Pra ele Ele pega assim Com licença Vai lá Começa Começa a ler assim A carta Com aquele monóculos no olho Assim Começa a ler Assim Hum 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 Você percebe O sobrancelha dele subindo Assim quando ele está lendo Sabe Cada vez pior Assim Ele amassa a carta E joga no chão Assim Sabe Ele está meio Descorrendo de ódio Vocês trouxeram Essa criatura amortiçoada Para o meu castelo Depende Senhor Ele ainda é seu neto Olha Assim Veio Tipo Sabe Que é voltado Com a situação Toda A ama Joane Se aproxima Né Não é pra vocês E tira A Paninha Assim Da criança E eles podem ver O jovem Reiki O barão Com aquela cara fechada A criança lá Ele olha pra criança Assim Sem saber o que fazer Sabe A criança Abre o olhinho Assim Mexe a coisinha Ele olha Assim pra ela Sabe Meio Irritado A criança Enche o dedinho Ele dá uma risadinha Lembra muito O meu filho Ele também gostava De brincar Com a mãozinha Assim Não tinha mão de caranguejo É verdade É Bom Foi meio trágico Isso Mas Ele continua sendo seu neto E bom Eu e Essas pessoas Que se tornaram A gente Tá num grupo Uma missão Do barão Nós vamos tentar Ver Se consegue algum jeito De reverter Essa situação No caminho Mas a gente Precisa que ele Bom Sua filha Precisa que você cuide Do filho dela Do seu neto Bem Eu posso cuidar dele Sim Mas Gostaria de fazer Uma soca de favores Com você então Senhor Fim Cara Dá uma pausa Opa Muito obrigado Aqui Muito obrigado Ao MataFum Pela doação Muito obrigado Valeu mesmo De coração Muito obrigado Valeu aí Valeu Valeu Muito obrigado Valeu pessoal Valeu mesmo Valeu Obrigado Valeu Ele fala Ele fala pra você Fim Você conhece Minha outra filha Certo Sim Lorena Pobre Lorena Desde que ela perdeu A visão Ela nunca mais foi a mesma Acho que a única maneira De trazer um pouco De alegria Para seu coração É se ela For embora Do castelo For morar Com outra pessoa Em outras palavras Quero casá-la Com alguém Um jovem Nobre De bom coração Alguém que possa Dar a ela Uma vida melhor Longe daqui Longe desses problemas Entendi Sim Aquela cara Meu irmão Ele tá disponível Faz tempo que eu não converso Com ele Ó Queria falar não Mas vai ser o seu fim Hoje à noite Eu irei dar uma Grande festa Se você puder Encontrar um jovem Nobre De bom coração De boa família Que possa Pedir em casamento Certamente cuidarei Do meu neto Sem muitos problemas Desde quando isso Vira um favor Para mim Quem será Esse cara Sortudo Não Claro Qualquer nobre De bom coração Que você saiba Que irá cuidar bem De minha filha Serve Nem precisa ser bonito Olha Certamente Alguém da família Se ver Seria bem recebido Você Seu irmão Ainda bem Que você não pegou Petros Com certeza Seria uma honra Com sua filha Mas eu vou ver se meu irmão Está disponível Até porque você vive Uma vida muito perigosa Como eu disse Estou saindo Para uma missão Para o Baron Gerhardt E improvável Nós vamos ir De encontro a tormenta Ele acabou Acabou de fazer uma bandeira Acabou de fazer uma bandeira Colocou com o meu sonho Cara Bem Suos colegas E seus amigos Estão convidados Para a festa Também Será hoje A noite Será uma grande festa Um grande baile Sim Muito obrigado Bom Ela vai ficar junto Para ajudar Cuidar de qualquer coisa Ela já cuida dele Então Ele manda preparar Um quarto Para ela Nas torres Mais nobres Aqui Bom Deixa eu ir Que eu Também preciso ver Minha família Ainda não tive um tempo De dar uma passada Para por lá Eu aproveito Já dar as notícias Que você vai casar Se quiserem Você viu que vocês vieram De um veículo estranho Caso quiserem Pegarem cavalos Nosso estábulo Para visitar Nossa carona foi embora Fique à vontade Ah sim Vai ser de grande ajuda Muito obrigado Bom Vamos retirando Fim O que foi isso Você vai casar? Ah não sei Bom Você já tem filho e esposa Você pode aposentar Já né Bom Você disse que Queria uma família Bom Não é esse tipo De família Agora que você não conheceu O mundo Agora que eu queria Conhecer o mundo Viajar Você quer se casar O que? Com uma trupe de circo? Seria legal É fácil a gente Enquanto vocês estão saindo Assim da Do Do castelo Vocês veem Uma mulher Uma moça Passando assim No corredor Vocês veem Essa pessoa aqui Os pinhos estão me matando A gente precisa achar De repente O filme muda de ideia Ela passa assim Ela usa uma Uma espécie de tiara nos olhos Para cobrir Os olhos dela Vocês não sabem como que é Dizem que está deformado O rosto da na parte dos olhos Vocês não sabem Estão passando Assim Ela ouve Passa Volta para trás Quem está aqui? Papai? É você? Como é que é deixar a cega Andando sozinha No castelo? Ela vai Se apoiando As coisas E tudo mais Acredite A gente conhece Castelo De outra vez Sou eu Fim Fim Ela vira até você Quanto tempo Ela vai até você E dá um abraço Um abraço Minotauro Sem querer Quase Tá forte Peludo Fedendo Eu levanto Você anda malhando Você anda malhando Fim É quase isso Eu levanto as mãos Assim E viro para ele E falo Não estou tocando Não estou tocando Mais para o lado Senhorita Eu estou aqui Lorena Eu vou e pego Na mão dela Ah Oi Fim Como você está? Ah Estive indo E você? Não É Encontrei um pessoal Vivendo altas aventuras Para de estragar Na cara dela Eu dou uma cutucada Fala Fala que você é triste E infeliz Desculpa Bom Fiquei sabendo Que seu pai vai fazer Uma festa Hoje à noite Sim Meu pai está desesperado Para me casar Com alguém Me ajudando Essas festas Para encontrar pretendentes Pelo que eu pude ver Da segreda dela Parece alguma coisa natural Ou Não dá para curar Não dá para curar Spellcraft Pode ser Hill Pode Eu acho que Hill Você teria que pedir para ela Deixar olhar Eu quero roubar Spellcraft O que vocês sabem Sem rolar É que se fosse uma cegueira convencional Vocês acham Que o pai dela Teria dinheiro Para curar Não é difícil Você achar alguém Capaz de resolver isso Uma magia de regeneração Curaria isso Provavelmente Então Você acha Que deve ser Alguma outra coisa Eu não sei o que Exatamente Olha Você nota Você sabe Que já tentaram Várias e várias vezes Curar a segreda dela Já levaram ela Em curandeiros De todos os lados do mundo Na Academia Arcana Em Vectora E tal E até conseguem Curar A segreda dela Mas parece Que ela volta A surgir Meio que os olhos Elas voltam A se degenerar Sabe Quanto tempo Costuma demorar Para ela voltar Dias Nossa Por que não fizeram O jeito mais fácil Já que levaram Até a Academia Arcana Mata E ressuscita Resolve Ou você faz assim Coloca um item Com encantamento Permanente De regeneração Não é tão difícil Era gente boa Gente Eu vou matá-la não Eu tenho certeza Que você vai encontrar Alguém Que vai cuidar Muito bem De você Mas você quer Encontrar alguém Como é que é a história De como ela perdeu A visão Foi durante o ataque enorme Quando deu todo o rolo Da tormenta A cidade A cidade foi destruída Olha Se tem algum efeito Da tormenta No meio Provavelmente Alguma coisa Muito mais além Da magia normal Sim Com certeza Com certeza Ô Caio Mas eu pergunto Se ela quer Encontrar alguém Qual é o seu nome Senhorita É Kinako Prazer Ela vai até você Pega na sua mão Dizem que o que os olhos Não veem E o coração Não sente É mentira O coração Continua a sentir Mesmo quando os olhos Não podem ver E o que ela quis dizer Com isso É Então Fiquei nessa Eu olho Eu olho Eu olho pro lado Olho pro outro E tipo Ver se alguém Entendeu alguma coisa Não é só porque ela Perdeu a visão Que ela não consegue Mesmo que Ela não consiga ver Ela ainda consegue Sentir alguma coisa Os outros sentidos Do corpo Ainda afloram As emoções dela Emoções não são algo Que dependem apenas Dos olhos Tudo bem Mas a pergunta Não foi essa Não foi se ela quer Do it Ela A pergunta Se ela realmente Tá procurando Uma pessoa Pra passar a vida Então Ela respondeu Que Ela Provavelmente Deve estar sozinha E Sente falta De algum Ó Mistério resolvido Aqui é o fim Já era Basicamente Ela é aquela Donzela Apaixonada de castelo Que sonhou A vida inteira Casar com um príncipe Encantado Sabe Só que agora Que ela é cega Nenhum dos pretendentes Que ela gostaria De casar Querem ela Mais ou menos isso Ela Teoricamente A irmã dela Que é tipo Teoricamente Ela é a mesma Que a irmã dela Mas a irmã dela Que também não é feia Casou com um Presidente super bom Filho do barão Então ela provavelmente Teria um destino Parecido Casaria com um príncipe Encantado Um cavaleiro Da ordem da luz Sabe Cara Eu casava Com ela Fim Eu acho que a gente Tem que deixar A gente tem que deixar O chat Decidir E quem ela vai casar No grupo O chat Decidir o que é Rapaz Eu vou casar Aqui agora Cara Eu gostei Dessa frase Eu gostei Dessa frase Kai Quando que esse episódio Vai pro ar mesmo Não Cara Eu não sei Eu quero te matar Você corta essa parte Que eu falei Que eu vou casar Viu Kai Pra manter O bullying Negativo Assim Eu vou tentar Deixa eu ativar o sininho Lá no YouTube Cara Oi Diga Pra mudar um pouco O assunto aqui Pra não constrangir O pobre coitado Aí Mas Mas Eu vou chegar pra ela Pedir permissão Se eu poderia Analisar Os olhos dela Se eu quero Se tem alguma Influência da Tormenta Se eu consigo perceber Alguma coisa Ela diz pra você Meu bom senhor Qual o seu nome Kishun Kishun Ela pega Ela pega Nas suas mãos Assim O que Essa venda Esconde Em meu rosto É uma terrível Cicatriz Muitos Se enojam De vê-la Tem certeza Que quer mesmo Vê-la Olha Hoje a gente Já viu Coisa pior Pode tirar Isso daí Que vai ser Uma beça Eu ia falar algo Mas eu pensei Não Ela é cega Tipo Você não viu O seu sobrinho Ainda Tá ligado Mas ela não vai ver Que coisão Ou vê o minotauro E a outra Também Nossa Eu vou falar Pra ela Assim O sofrimento Não é algo Que você Deva esconder Porque se houver Uma maneira De De cuidar Desse sofrimento De resolvê-lo Você pode pedir Ajuda aos outros Não tenha medo De Se mostrar Pra mim Perdeu Perdeu Bem isso Antrax O mais maluco Tá falando isso Neste caso Você não esquece Quem é que eu sou filho Ela coloca as mãos Assim Na Essa Capadeira Do olho dela Nessa tiara E levanta Assim Cara Um girado Pra ter um olho Tem que parecer Um corte Sabe Tipo De lado a lado No rosto Rasgando O rosto dela É muito feio É tipo É meio negro Avermelhado Parece que tá sangrando Ainda mais num tal Se ele tá estancado Mas parece que tá sangrando É uma ferida Muito feia Sabe Parece aquela ferida Viva ainda De rola em Não Se vocês não tivessem já visto Coisas piores Vocês teriam colar a sanidade Mas vocês já viram Coisas muito piores Cara A gente saiu Uma viagem inteira Com o bebezinho Acho que a gente tá de boa Então né A flora que a gente viu Na floresta Com a druida Aqueles bichos Morto-vivo Com verme dentro Então Caio Dá pra notar Alguma coisa? Fala Tormenta Isso me tormenta Porque me chama Perícia Exatamente de cabeça Oi médio Cara Você examina Assim Você nota Um certo cheiro De ácido Como se o rosto dela Estivesse queimando Ainda com ácido Sabe Então você acha Que sim Tem uma flora da tormenta Aí Tipo Alguma espécie de maldição Da tormenta Sabe Uma maldição Que O movie curse Normal não remove Provavelmente Você acha Que é uma magia Poderosa Tira isso Mas tipo Uma magia Poderosa Mesmo Que não está Ao alcance Da maioria Dos conjuradores Do mundo Talvez um desejo Alguma coisa assim Sabe Por acaso Outras pessoas Já teriam notado Isso? Possivelmente Um outro mago Poderoso Alguém Com esse Tormenta Saberia Eles deveriam ter tentado Tudo que eles podiam Sabe De todos os Meios normais De retirar isso Aí Mas Provavelmente Isso está Muito acima Da capacidade De um mago Médio De tormenta Então só um mago Muito poderoso Conseguiria remover isso E ela Saberia isso Tipo Ou não Se ela Sabe Talvez não Talvez o pai Dela saiba Sabe Ela talvez Seja de fora Ela parece Uma Tipo Ela parece A Sansa Sabe Bem A Sansa Do começo Do Game of Thrones Ah Bem na dela Sem saber Nada das coisas Uma donzela Apaixonada Cega Por amor Ah Parei Meu Deus Você vai pro inferno Cara Eu sei Me tirava menos Bom Eu vou Obrigado Por Não ter se escondido Realmente Eu Desculpa Por fazê-la Se expor Mesmo que Eu esteja pedindo Sua confiança Eu sei que não é algo fácil Mostrar uma ferida Assim Eu Estou Eu sou uma pessoa Muito interessada Em No tipo De De Coisas que aconteceu Com você Eu gosto de ajudar As pessoas Sabe Com problemas A gente sabe Com problemas graves Assim O seu Me intriga Bastante Eu Espero Que Durante As minhas As minhas Jornadas Eu Consiga Descobrir Uma maneira De Trazer A sua Visão De volta Eu Só Digo Que É Assim Que O Quiche Funciona Né Primeiro Dei Uma Quest Antes Então Eu Só Devo Dizer Confessar Pra Você Que Não Realmente Não É Uma Tarefa Fácil Que Talvez 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 Apenas Um 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 grande Milagre Trairia Sua Visão De volta Mas Muitas Coisas Acontecem Aqui Qual Que O Nome Do Mundo Aqui Arton De Arton Muitas Coisas Acontecem Em Arton Então Não Perca As Esperanças Muito Obrigado Senhor Agradeço Agradeço Por não Ter Fugido Quando Viu O Que Esconde Debaixo De Minha Venda Ela Abaixa Assim Novamente Bem Eu tenho que me tirar agora Meus senhores Espero vê-los na festa Hoje à noite E ela sai Arsene Ficou estranha essa frase É Eu também Achei Eu perdi O que aconteceu Quero vê-los na festa Arsene Você acha Que Você sente uma ligação Muito forte Com ela Talvez Talvez O que ela carregue Com ela Seja Algo parecido Com o que você tenha O Urja Não é mais Único Talvez Ela seja Uma orácula Ok Eu tava pensando Outra coisa Na verdade Me sim Eu não sei O que você tá pensando Você falou Tipo Algo parecido Com ela Tipo A primeira coisa Que veio na minha mente Foi as minhas mãos Que não foram Não É Basicamente isso Você é amaldiçoado Talvez ela seja Uma orácula Também Talvez ela tenha Uma maldição Talvez isso Deia de poderes Pra ela Você não sabe Mas ela tenha Também Não Tipo Eu gostei Bastante dela Desde o começo Ela realmente Pareceu uma mulher Incrível Pela maneira Como ela age Mesmo tendo Os problemas Que ela tem E no ambiente Que ela aprendeu A conviver Ela parece Bastante forte E ela foi Para os Pusentos dela Vocês Não estão no castelo Pegam os cavalos No estábulo E partem Em direção A cidade Novamente Para ir Até a casa No fim No fim Tem algo Que a gente Precisa saber Antes de Entrar Na sua casa Alguma regra Que vocês Passou Em algo Que a gente Possa fazer Que possa Desrespeitar Seus pais É Não que eu Saiba Normalmente Eles são Bem de Boa Uma pergunta Muito Importante Não Tem uma regra Sim Isso é Uma regra Exatamente Muito Importante Inclusive Para você Daí Em cima Da minha irmã Você morre Ah ok É simples Fácil Não é difícil Entender Bom O Kishan Não está Perdoando Ninguém Então Rapaz É druida É cega É fada Eu não quis nada Concega Eu só tenho Um dom Com as palavras Eu chamo isso De outra coisa Aí a lança Perfura O corpo Do caboclo Aí a futa É linda Aí se você reclamasse A gente vai aprender Vamos lá Meu pai É uma pessoa Muito brava Viu Olha A primeira pessoa Com que o Ragnaros Ficou Foi uma menina Que O pai Não queria Que ela fizesse Nada E ainda Rolou Que susto Eu achei que você Ficou com o pai Da menina Seria estranho Eu não lembro Foi a menina A menina Que morreu Lá Dos assassinatos Lá no começo Do jogo É Ela tentou Da em cima De alguém Não deu certo Capitou Aí Foi com o Ragnaros Não teve Não teve Outro Ó Vara lá Bem E vocês Pegam os cavalos E vão cavalgando Até Cidade de De Fochis Fallen Uma cidade Daqui Vai ficar muito tempo Meia noite Vou acabar Daqui a pouquinho Só quero terminar Com uma cena Em específica Roppa E vocês Vão cavalgando 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 Até a cidade Chegam até A cidade Deixam os cavalos Logo no estábulo Outra da cidade E vão Cavalgando Em direção A mansão Dos civil Wings No caminho Quando vocês estão Prova no posto Da cidade Que a mansão Deles fica Na cidade Menor Que a Que o castelo Daquela galera Lá Um pouco menor Então fica mais Na cidade Parece de outras Mansões Tipo um bairro Nobre De mansões Então Conforme vocês Estão Andando Por lá Vocês estão Andando E tal Nas ruas Da cidade Movimentadas Pra caramba Cheio de pessoas Cavaleiros Donzelas Clérigos Pessoas normais E tal E vocês Vêm duas pessoas Lá na frente Um deles É um homem Uns Vinte e poucos anos Com uma maçã Na mão Jogando pra cima Assim Sabe Vestido Com uma Pequena Armadura Simples Sabe Armadura Com parte do corpo Várias espadas No corpo dele E ele Tá conversando Com um garoto E vocês Tipo Estão Passando Perto E meio Que ouvem A conversa Dos dois Sabe Vocês Estão Passando Assim Conseguem ouvir De canto De joelho A conversa Deles Canto De ouvido De joelho E ele Tá falando Com certeza Garoto Na ordem Da luz Certamente Teremos Espaço Pra você Você Parece ser Um jovem Nobre De ótimo Coração Tenho certeza Que poderíamos Estirar melhor De você Lá Você seria Um grande Cavaleiro Certamente Poderia usar Armadura Brilhante E sair Por aí E o garoto Assim Será que Poderia Mesmo Senhor Eu Adoraria Fazer Parte do Luz Mas Eu não Sei Se Se Minha Família Nobre Bastante Pra isso Ora Garoto Mas é Claro Que é Tenho Certeza Que você Se dará Muito Bem Desculpe Eu não Pude Deixar De ouvir A conversa Mas Você Diz Que Você Faz Parte Da Ordem Da Luz Certo Isso Faço Parte Ah Então Qual Casa Você Faz Parte Temos Aqui Um Membro Da Nossa Equipe Que Tem Uma Das Casas Mais Importantes Da Ordem Poderia Nos dizer Ah Eu Sou Da Casa Gwen Hall Que você Conhece Sim Conheço Cara Vocês Tem Várias Casas Nobres Em Benefeld Exatamente Você Conhece Esse Nome Sabe Arsene Kalil Enfim Também Rolou Bem Vocês Percebem Que O Cara Te Tubiou Que O Cara Te Tubiou Na hora De Falar Sabe Ah Casa Ah Tá Sério Não Parece Poderia Nos Descrever O Brasão Faz Tanto Tempo Que Eu Não Vejo Que Gostaria De Realmente De Relembra L Ah Mas É Claro O Brasão É Um Leão Sobre Um Fundo De Grama Com Umas Espadas Em Cada Lado Cara Cara Sobe Daqui Vai Sério Por favor Mas por que Meu senhor Por que Ele está Dizendo Isso Que Você Não Parece Dizer O Que É O Que Você Quer Fazer Com Garoto Ele Está Me Recrutando Meus Senhores Ele Querendo Me Chamar Para Ordem Da Luz Se Ele Realmente Faz Parte Da Ordem Da Luz O Que Realmente Não Faz Parecer Garoto Se Você Quer Realmente Fazer Parte Da Ordem Da Luz Primeiro Você Teria Caso For Nobre Bastante Para Isso Então Caio Você Quer Perguntar Tipo Só Realmente Nobre Nobre Que Entra Na Ordem Da Luz Não Qualquer Um Não Necessariamente Mas Nobre Entra Com Muita Facilidade Outras Pessoas Precisam Se Loga O Maçã Para Cima Assim Saca Espada E Corta Vocês Meros Mortais Caio Olha que Tá Falando Meros Mortais Eu Boto Minha Mão Para Cima E Sai Fogo Roló Intimidate O Bônus De Mais Quatro Roló Situação Eu Acho Que Não Estava Preparado Para Intimidate Tem Um Bônus De Mais Quatro No Final Aí Tó Dezenove Ele Olha Assim Ah Bem Sabe Como É Eu Tenho Assuntos Da Ordem Para Tatara Obrigado Senhor Obrigado E Ele Sai Lentinho Assim Ah Kinaka Você Consegue Seguir Ele É Eu Ia Falar Isso Para Deixar Eu Vou Seguir Ele Sim Até Porque Tem Duas De Minha Aqui Caramba Já Tá No Kage Bush Preparado Já Para Combate Porque É Uma Kinaka Mais Um Kixo A Menos Aparentemente Já Consegui Se Transformar Eu Consegui Transformar Nela E Você Segue Ele Fala Um Stealth Para Para Ver Se Percebe Tranquilamente Tranquilamente Você Segue Ele Nas Suas Ele Vai Se Enfiando Para Cidade E Tal Mas A gente Vê O O Próximo Jogo Enquanto Isso Agora Outra Vida Para Vocês Eu Não Sei O Aconteceu Direito Mas Aquele Homem Parecia Ter Más Extensões Para Com Para Comigo Muito Obrigado Meu Senhor Por Me Acho Não Foi Nada Mas Você Precisa Ficar Mais Esperto Com as Pessoas Eles Vão Tentar Te Enganar Mas Você Realmente Tem Interesse Em Se Fazer Na Ordem Nobre Com certeza Meu Senhor Minha Família Já Foi Nobre Um Dia E Eu Gostaria De Recuperar A Nobreza De Minha Família Mas A Parte Orden Luz Certamente Ajudaria Bem Acho Que Você Talvez Passe Ajudar O Garoto Certo Afinal De Contas Sua Família É Uma Família Importante Aqui Qual É Seu nome Ah Meu nome É Icarus Farndale Eu Vou Anotar Bom Icarus Eu Vou Conversar Com Minha Família Eu Não sei se Lembra Mas Lembra Daquele Outro Cavaleiro Que Tinha Lá É Dele Por acaso O Name Dele Era Igon Farndale Ah Você Tem Obrigação De Dar Garoto O Cara Do Festival Quase Morreu Lá Inclusive Você Taca A Lança Dele Eu Acho Não Devolvê 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 Ah Eu Conheço Seu Irmão Eu Acho Que Irmão Você Conhece Aigon Meu Best Eu Estava Com Ele Lá No No Festival Do Baron Gerhard Uau Meu irmão Ganhou O Festival Ele Foi Com Muita Esperança Para Porque Era Só Ele Né Então Né Ele Era um cavaleiro Que tinha Mas Ele ganhou E Ele Me emprestou A lança Dele Eu fiz Deus Tá Ó Não Eu Vou Ver O que Eu posso Fazer Por Vocês Sei Se Se Irmão É Um Cara Muito Bom Gente Boa Poder Se Apresentar Meus Senhores É Bom Saber Com Quem Lidamos Por Nome Ah Desculpa Eu Sou Fim Silver Indie Silver Indie Os ladinhos Eles Brilham É A gente Só precisava Saber Esse Nome É É É Sim Ele Dá a mão Assim Muito Prazer Senhor Muito Prazer Acho Que você Ganhou Escudeiro Prazer É Meu Sim Fá É Já Pode Pegar O Talento Bom Esses É Cassius Arsene Kisho É Bom O Kinnaka Não tá Aqui E o Kaleo Ele Vem Dá a mão Pra cada Um De Vocês Sabe Tipo Muito Prazer Senhor Muito Prazer Muito Prazer Muito Prazer Cabelos Estranhos Senhor Fala Pro Kisho Ah Pois é Eu gosto De ser Diferente Tem Cada Precisa De um Guia Na Cidade Podem Procurar Eu moro Ali Ele Aponta Uma Casa Simples Ali Sabe Tipo Na Esquina Pode Deixar Jovem A gente Irá te Procurar Se tiver Mais Notícias Sobre Seu Futuro Mas Devido Ao Adiantado Da Hora Paramos Por Aqui Já É Meia Noite E Cinco Agradecer A Todo Mundo Que Nos Acompanhou Hoje Agradecer Aqui Tá carregando Aqui O Tweet O Augustelos Tá Nível Maior Que A gente Olha só Isso Agradecer Agradecer Aqui Ao Antrax Augustelos Ao Bob TV A Drake Alice Ao Electrical Scorch Bird Ao Hugo Das Dos Santos Pimenta Ao Kia Chey Ao Leandro L De Souza Ao M Ferrari 7 Ao Paulo Cheira Ao Pinguin Pinguin Loco Ao Rudi Wolf Ao Todo XD E Water Snake E Muito Obrigado Pelo Gank Muito Obrigado Mesmo Obrigado Ao Sokidor Também Vale Mesmo De Coração E Joga Esse Jogo Assim Com Frequência Cada 3 2 3 Semanas Temos Outros Jogos No Canal Estamos Jogando Amanhã Vai Ter Um Jogo De Pokémon RPG De Pokémon Nós Temos Trenadores Pokémons E Domingo Nós Temos A Criação De Personagem De Nossa Campanha Nessa Novo Jogo Que É Paixona De Las Paixones É Uma piada Nossa Domingo 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 Sabe 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 Paixona De Las Paixones É Uma piada Nossa Que É Um RPG De Navela Mexicana Então É Bem Aquela Coisa De Irmãos Gênios Brigando Aquela Coisa Navela Mexicana Mesmo Surgiu A ideia No dia Primeiro De Abril E A gente Resolveu Jogar One Shot Vai Começar Agora Vai Ser Bem Interessante E Domingo Nós Temos Jade Luigi Que É A Campanha Mais Antiga Que É Uma Campanha De Valeu 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 Boa noite Boa noite Obrigadão Tchau Falou Boa noite Boa noite